Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. E nós vamos ler a partir do verso 2 até o verso 11. João 8, de 2 a 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a sua versão, acompanhe comigo. O texto sagrado diz assim, Eles diziam isso tentando para terem de que eu acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você. Ela respondeu, ninguém, senhor. Então, Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Como eu disse antes, nós vamos montar um quebra-cabeça teológico, em ordem lógica e cronológica do plano da redenção. E como nós vamos percorrer a Bíblia toda, se esse texto não fosse lido, não fosse usado hoje, honestamente, ele não faria muita falta na construção do raciocínio bíblico que será apresentado. Mas por que eu decidi começar por esse texto? Porque no final, quando terminamos, nenhum outro texto tem a capacidade de nos ajudar a condensar tanto esse volume de informações como esse. E como que ensina, eu me preocupo que você possa sair daqui hoje com um recurso didático que te ajude a resumir. Então, se alguém perguntar o que é que subirá, falou aquele tempo todo lá. Você pode dizer, olha, em cima de João, capítulo 8, ele nos deu três alicerces em cima dos quais foram construídos todo o raciocínio e a exposição. E nós vamos usar isso tudo na roupagem do texto. Ou seja, a maior utilidade do texto será no final e não necessariamente no começo. Porque à medida que nós vamos relacionando essas coisas com o texto, lá na frente, nós vamos conseguir simplesmente resumir esse volume de informações que será apresentado. Então, dito isso, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que quando trouxeram ao Senhor Jesus essa mulher que foi flagrada em adultério, eles fizeram um comentário. E o comentário vem seguido de uma pergunta que, no mínimo, merece a classificação de surpreendente. Verso 5, eles dizem, Na lei, Moisés nos ordenou que tais pessoas sejam apedrejadas. A lei de Moisés não era apenas a Bíblia daquele povo. Não era apenas a palavra que Deus, por meio do seu servo, havia comunicado. Ela também era a constituição que regia aquela nação. Na perspectiva espiritual, o adultério era pecado. Mas na perspectiva natural, era crime. Porque havia um código de leis que não só estabeleceu a proibição do adultério, mas definiu qual seria a sua punição. Então, a lei de Moisés não tinha só a perspectiva espiritual, ela também tinha aquela perspectiva de lei civis, de constituição da nação. E, como tal, o adultério era um crime passível de uma punição prevista no código penal, apedrejamento. Então, a observação vem com a pergunta, e o senhor, o que é que tem a dizer? Por que que eu digo que a pergunta é, no mínimo, surpreendente? Por que alguém perguntaria a Jesus? Se ele tinha uma opinião diferente, divergente, da lei de Moisés? A lei de Moisés não era apenas a ideia que esse grande líder teve. Era uma revelação recebida da parte de Deus e comunicada ao povo de Deus. Então, não era só a Constituição. Se fosse, já merecia respeito, mas era a Bíblia da época. E aí perguntam a Jesus, o senhor tem algo diferente a dizer? Por que fizeram essa pergunta? Ah, pastor Luciano, verso 6 diz que eles diziam isso tentando, para terem de que eu acusar. Ok, isso explica a motivação da pergunta. Mas não explica a lógica de por que a pergunta foi feita. Então, eles queriam tentar Jesus publicamente, incriminá-lo diante de testemunhas. Mas por que fariam uma pergunta como essa, Jesus? Essa pergunta, esse questionamento que estamos fazendo, é importante, merece atenção. Mas antes de mexer nisso, vale observar que nosso senhor, de maneira muito sábia, ele escrevia no chão, ele apenas levanta e ele fala algo que não estava na lei de Moisés. Aquele dentro de vocês, que estivesse em pecado, isso não era uma exigência da lei. Que atire a primeira pedra, comece a execução. Então, ele não falou contra, mas estabeleceu um critério que não havia sido previsto na lei. E quando nosso senhor comunica essas palavras, de alguma forma, elas tiveram o poder de fritar a consciência dos seus ouvintes. E a Bíblia diz que um por um, começando os mais velhos. Outro dia alguém perguntou, pastor, o que o senhor acha que os mais velhos foram os primeiros a ir embora? Falei, para mim, é uma questão de probabilidade estatística. Quem viveu mais, pecou mais. Simples assim. Embora de vez em quando, em caráter de exceção, você tem uns jovenzinhos que quebram o recorde de qualquer velhinho, isso está mais para exceção do que para regra. Eu não acredito que essas pessoas ficaram, de repente, contrárias à lei de Moisés. Imagino cada um pensando, eu é que não tenho moral para cumprir o que está lá. Espero que alguém faça. E o cara sai, tira o time do campo, imaginando o outro vai fazer. O outro também sai, imaginando o outro vai fazer. E no fim, ninguém fez. Todo mundo foi embora. E aí o texto termina com Jesus perguntando a essa mulher. E essa pergunta é ainda mais surpreendente. Não a pergunta, a afirmação que vem depois da pergunta. Jesus pergunta a ela, cadê os teus acusadores? Imagina a mulher dando uma olhada e dizendo, vazaram tudo. Sobrou ninguém. E aí o Senhor Jesus vai fazer a afirmação mais surpreendente de todas nesse texto. Ele olha para ela e diz, eu não te condeno. Agora a pergunta é, por que que Jesus falou isso? A lei de Moisés não exigia que a mulher fosse apedrejada? Sim ou não? Jesus fez uma declaração que não estava prevista na lei de Moisés. Aquele de vocês estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Foi o que fez todo mundo ir embora. Agora a pergunta é, Jesus tinha pecado? Gente, vamos lá, se esse não for tímido, vai ofender Jesus. Jesus tinha pecado? Não. Isso é fundamento bíblico, fundamento da nossa doutrina. Não pode ser questionado. Segundo aos Coríntios 5, 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Hebreus 4, 15, diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Romanos 8, 3, diz que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ele vem com um corpo parecido com o meu e o seu, mas não tem a natureza pecaminosa que o meu e o seu carregam. A Bíblia nos mostra que quando um corpo foi formado para Jesus, o Deus pré-existente, viver entre nós aqui na Terra, esse foi concebido de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, para que não carregasse a mácula do pecado. Então é fundamento bíblico inquestionável. Jesus não tinha pecado. Se ele não tinha pecado, e ele mesmo foi quem sugeriu que quem não tivesse começasse o apedrejamento, por que é que ele não apedrejou? A lei exigia, o argumento proposto por ele o classificava como o único candidato possível, e ele simplesmente não faz. E a atitude de Jesus dizer para ela, eu não te condeno, é lógico que quando a gente olha, porque esse texto é um ícone da revelação da graça, e a gente gosta de ouvir essa declaração, mas ele apresenta o que eu vou chamar de um nó teológico. E esse nó tem que ser desatado. Qual é o nó? A mesma Bíblia que diz que Jesus não pecou, define pecado como? Primeira de João 3,4, a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. A desobediência, o não cumprimento da lei. Então a mesma Bíblia que garante que Jesus não pecou, garante que o pecado é o não cumprimento da lei. E a mesma Bíblia que define o pecado como não cumprimento da lei, diz que Jesus não pecou, nos apresenta o registro aqui em João 8, de Jesus não obedecendo a lei. Como é possível conciliar essas informações? Se o pecado é o não cumprimento da lei, e a Bíblia está sustentando que ele não pecou, ou que um registro que aponta para Jesus não obedecendo a lei. Pastor, o senhor está insinuando que Jesus... Não! Já dissemos antes que não pode ser colocado em xeque o fato de que ele não pecou. Agora a pergunta é como conciliar essas afirmações. Eu aprendi desde garoto que a Bíblia não se contradiz. Ela é uma revelação perfeitamente harmônica. Então, diante de qualquer aparente contradição, o que nós temos é um desafio de interpretação. E acredito que esse tem que ser o nosso ponto de partida. E para que eu possa explicar o como nós vamos conciliar essas declarações, eu vou começar dando uma volta. E falando de um episódio que aconteceu muitos anos atrás. Eu havia pregado uma mensagem sobre a obediência. E no final, um jovem me aborda com ares de indignação para dizer, o senhor está por fora da revelação divina. E a vontade era dizer, garoto, eu tenho mais tempo com a cara na Bíblia, estudando a escritura do que tu tem de vida, respirando. Mas eu lembrei que eu era crente. E depois ainda lembrei, e é pastor. Então, eu só pensava comigo mesmo, se comporte. Fiz cara de paisagem. Falei, ué, se eu estou por fora da revelação divina, e do jeito que você está falando, parece que você está dentro. Me ilumine. Compartilhe sua sabedoria. Me ajude a crescer. O que é que eu não percebi? Aí ele olha para mim e diz assim, o senhor nunca leu que o fim da lei é Cristo? Falei, não, só li. Eu te digo onde está escrito. Romanos, capítulo 10, verso 4. Ele falou, e o senhor não percebeu o furo da sua lógica? Eu falei, amigo, se eu percebesse o furo da minha lógica, você acha que eu estava sustentando a lógica? Não, não percebi. Ele falou, o senhor pregou sobre a obediência. Eu falei, isso eu percebi. Qual é o furo da lógica? Ele disse, só existe obediência onde tem lei, onde tem mandamento, onde tem algum tipo de ordenança. senão, a obediência não é necessária. A lógica era, não só inquestionável, mas chegar até ser tão simples, quase infantil, que eu falei, não dá para questionar isso. Onde é que você quer chegar com isso? Ele falou, bom, se só existe obediência onde tem lei, e a Bíblia diz que não tem mais lei, por que é que o senhor está pregando a obediência? Quando ele falou aquilo, eu falei, garoto, para. Para essa bobagem, você começou a falar. Agora, nem continua isso. Eu falei, você quer me dizer que a grande revelação que você teve, é que já, que baseado no que você achou, que Paulo estava falando em Romanos 10, não tem mais lei, e obediência depende de lei, então você relativizou, ou suprimiu, a obediência do Evangelho? Ele disse, não tem lei, não tem obediência. Eu falei, para, para, garoto, pensa. Eu falei, use esse pensador seu, que você está alegando ser importante, para aplicar a lógica. Eu falei, você não acha que o Paulo, que tinha uma mente mais brilhante do que a minha e a sua junto, e ainda escrevia pelo Espírito Santo, você não acha que Paulo sabia que só tem obediência onde tem lei? É, falei, não foi o próprio Paulo que falou de obediência? Eu falei, 90% dos textos fundamentais da minha mensagem de obediência são de Paulo. Eu falei, não é justamente essa lógica, que você está apresentando, de que só tem obediência onde tem lei, que deveria levar você a entender que então Paulo não está insinuando o que você achou que entendeu, que não tem mais lei. Eu falei, Paulo explica em 1 Coríntios 9, 21, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Da onde você tirou a ideia de que não tem lei? Quando o cara está explicando, eu não estou sem lei, ele diz debaixo de que lei está, ele diz, é debaixo da lei de Cristo. Da onde você tirou que não tem, mas o fim da lei é que ele fala, e o que está escrito lá é uma coisa, o que você entendeu é outra. Eu falei, você acha que Paulo, quando diz o fim da lei, está falando de todo e qualquer tipo de lei? Se quando Paulo diz o fim da lei de Cristo, estivesse falando de todo e qualquer tipo de lei, então não teria mais nem lei civis para serem obedecidas. Mas em Romanos 13, logo depois, ele nos manda obedecer as autoridades. Então Paulo não acreditava no que você acreditava, do que você acredita, que sumiu todo tipo de lei. Eu falei, estaria instalada a anarquia gospel. A gente teria voltado à época do juízo, cada um fazia conforme bem lhe parecia. Ele, se não é fim de lei, é o que? Eu falei, é fim de lei. Só não é o fim de todo e qualquer tipo de lei. Eu falei, é o fim de uma lei específica, criatura. E quando eu falo isso, ele olha para mim e diz, que lei? Eu falei, você tinha que ter lido Romanos todo. Não só o capítulo 10, o verso 4. Aliás, é um dos grandes problemas da nova geração. É o que eu chamo da teologia de um versículo só, de uma página só da Bíblia. Aliás, normalmente não é nem de um versículo, é de meio, é de um pedaço de um versículo. Em você, precisamos entender que a revelação da Escritura, ela é fundamentada no seu todo, na harmonização das partes, não na separação delas. Eu falei, como é que você defende uma suposta revelação, simplesmente ignorando todo o resto que a Bíblia fala, contrário ao que você está sustentando? Falei, você lembra de Mateus 4? Falei para aquele rapaz. Satanás cita para Jesus o Salmo 91. Ele diz, pula do pináculo do tempo, porque está escrito, tipo, tem fundamentação bíblica. Aos seus rãs dará ordem para que te guardem. Jesus replica na hora. Também está escrito. E com esse também está escrito, Jesus vai dizer, alto lá, Satanás. Existem outras partes das Escrituras que contradizem a aplicação que você está fazendo dessas. E a Bíblia não se contradiz. Quem está entendendo? Então, nós precisamos entender o todo. E é por isso que eu preciso de tempo essa noite. E o tempo dessa noite é só para resumir um assunto que é muito maior. Porque se nós não montarmos o quebra-cabeça inteiro, nós vamos ter conclusões equivocadas a respeito de um dos assuntos mais importantes das Escrituras, que é a graça de Deus. Paulo escreve em Colossenses 1, e ele diz, damos sempre graças a Deus, desde que ouvimos da fé que vocês têm. Ele não está só dizendo que era grato porque eles tinham fé e se converteram. Mas ele está falando do nível de fé, desde que ouvimos da fé que vocês têm. Do amor para com todos os santos. No verso 6 de Colossenses 1, ele diz, o Evangelho está crescendo e frutificando entre vocês, como acontece no mundo todo. Qual foi o ponto de partida, a chave da virada? Ele diz, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus, na verdade. O entendimento correto da graça de Deus é uma das maiores chaves para a frutificação na vida cristã. Então, nós precisamos nos propor a entendê-la de forma correta. E naquele dia, eu tive que explicar àquele rapaz que a graça não veio, como ele estava acreditando, para relativizar, muito menos para suprimir a obediência. O que eu quero te provar hoje à noite pela Escritura é que a graça veio justamente para nos capacitar para a obediência. Não para relativizá-la, muito menos para suprimí-la, mas ela é a maior força capacitadora que Deus proviu para que eu e você possamos andar em obediência. Então, eu olhei para aquele garoto e falei, mas em vez da gente ficar discutindo o que a gente não concorda, eu falei, eu sugiro que a gente se concentre naquilo que a gente concorda. Ele me olha com a cara e diz, o senhor lá sabe o que a gente concorda. Eu falei, garoto, acredite, eu sei o que a gente concorda. Eu falei, eu já mapeei, já decodifiquei você nos primeiros minutos de conversa. Eu falei, eu já percebi pelas suas frases, que é o famoso copia e cola, quem que você está ouvindo, quem que você está assistindo, quem que você está lendo. Eu já sei o que colocaram dentro da sua cabeça. Eu falei, então vamos lá. Falei, o livro de Hebreus nos mostra que o sacerdócio levítico do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, chegou ao fim. E não só chegou ao fim, mas foi substituído por outro sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo, da Nova Aliança, que é chamado, por conta de uma palavra profética messiânica, de segundo a ordem de Melquisedeque. Falei, você tem alguma dificuldade de aceitar que o sacerdócio do Antigo Testamento mudou e foi substituído pelo de Cristo? Ele diz, de jeito nenhum, não tem como questionar isso. Falei, pronto, concordamos sobre algo. Houve mudança de sacerdócio. Tudo bem até aqui? Ele falou tudo. Falei, agora eu quero que você leia comigo Hebreus 7, verso 12, falei para ele. Ele me olha com a cara de por que eu tenho que ler? Falei, porque com certeza você nunca leu isso antes, senão você não estaria me falando a bobagem que você está falando. E aí mostrei para ele que Hebreus 7, 2 diz, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Outra tradução diz, onde há mudança de sacerdócio também há mudança de lei. Falei, presta atenção garoto, mudança de lei não é cessação de lei, não é aniquilação de lei, não é desaparecimento ou extinção de lei. Quem foi que te disse que não tem mais lei? Falei, se mudou lei, significa que a lei anterior que regia o antigo sacerdócio termina junto com o velho sacerdócio. E quando o novo sacerdócio inicia uma nova lei, é estabelecida com o novo sacerdócio. Porque uma terminou de onde foi que você concluiu que não existe mais nenhuma. E acredito que esse é o primeiro tropeço de um grupo que eu tomei a liberdade de denominar como os pregadores pós-modernos da graça. É um grupo de pessoas que em nome de uma suposta revelação como esse garoto alega ter, estão esculhambando a teologia bíblica e transformando a graça numa desgraça que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina. Então, eu não estou questionando a motivação do coração desses pregadores que estão espalhados pelo Brasil e o mundo. Mas, a capacidade de entendimento bíblico será seriamente questionada hoje à medida que nós vamos apresentar a construção. Falei para ele, não existe nenhuma revelação da graça que simplesmente desconstrua a ideia de obediente. se for não há revelação a distorção do que a Escritura ensina. Então, o que eu e você precisamos entender é que essa mudança de lei ela é o cerne por trás da conciliação necessária daquele nó teológico que nós ficamos de desatar. Se a Bíblia diz que Jesus não pecou e o pecado é o não cumprimento da lei, como Jesus pôde não ter cumprido a lei e ao mesmo tempo não pecado? E só se justifica lógica, racional e bíblicamente quando você entende mudança de lei. Paulo escreve aos Gálatas e diz que Cristo foi nascido sob a lei. Isso não é só um indicativo cronológico de quando ele veio ao mundo na época da lei, mas carrega implícito a ideia de que ele foi sujeito à lei de Deus por toda a sua vida. Porque nesse momento as pessoas iriam perguntar a Jesus Moisés mandou apedrejar o que é que o Senhor tem a dizer? Eles só fizeram a pergunta porque Jesus já vinha publicamente deixando claro suas diferenças e divergências com a lei de Moisés. Só no sermão do monte por seis vezes você vai ver Jesus dizendo ouvi-se o que foi dito aos antigos e ele cita a lei de Moisés. Mas ele diz eu porém vos digo e agora ele vai trazer uma orientação divergente da lei de Moisés. E por que ele está fazendo isso? Porque quando um novo sacerdócio é estabelecido a mudança de lei. É por isso que em João 13, 34 Jesus diz um novo mandamento vos dou havia uma nova lei sendo estabelecida e a partir do momento que a velha lei foi extinta Jesus olha para aquela lei extinta e diz não devo mais obediência a ela enquanto ela esteve em vigor eu me submeti a ela a partir do momento que a mudança de sacerdócio e a antiga lei cessa Jesus está olhando para uma lei cujo prazo de validade expirou e ele simplesmente diz não há mais necessidade de obedecer o que não está em vigor quem está entendendo? Se não entendemos mudança de lei não faz o menor sentido Jesus olhar para essa mulher e dizer eu não te condeno agora o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 11 verso 13 diz a lei e os profetas profetizaram até João esse até é o prazo de validade e com João ele está falando de João Batista o que é que muda com João Batista? Porque todos os outros textos vão botar o prazo de validade em Jesus não em João por exemplo Gálatas 3 19 Paulo pergunta qual pois a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa até que é o prazo de validade quem é o descendente do qual Paulo está falando? Cristo todos os outros textos estabelecem a mudança na pessoa de Cristo o fim da lei é Cristo mas Jesus fala de João porque João era o seu precursor e quando Jesus é batizado por João nas águas não só João vai declarar eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas a Bíblia mostra que o próprio pai se faz ouvir sua voz audível é comunicada botando um selo sobre a vida de Jesus e quando Jesus sai desse momento do batismo o evangelho de Lucas termina o capítulo 3 dizendo era Jesus da idade de 30 anos quando iniciou o seu ministério quando o ministério de Jesus tem início no batismo de João leia-se em lugar de ministério seu sacerdócio quando a mudança de sacerdócio a mudança de lei no momento em que João Batista recomenda publicamente a Jesus e ele sai e inicia o seu ministério a lei de Moisés expirou Jesus começa a ensinar de forma divergente a ela e ele simplesmente não está mais preso ao chamado Código Civil a Constituição anterior o Novo Testamento é muito rico em detalhes sobre essa mudança de lei eu não quero ser exaustivo eu não quero gastar né todo o nosso tempo detalhando isso mas eu quero te mostrar que é um volume grande de informações então Hebreus 8 13 por exemplo quando está falando de velha e nova aliança ele diz assim quando ele diz nova torna antiquada a primeira ora aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer essa é a ótica da nova aliança em relação a antiga aliança que era regida pela lei de Moisés em Hebreus no capítulo 9 nos reciclos 9 e 10 falando dos ritos cerimoniais da lei o escritor diz assim ora é isso uma parábola para a época presente na qual se oferecem tanto dons quanto sacrifícios embora estes no tocante a consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto essa frase aliás ela é muito importante pode voltar o verso 9 ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto ela é muito importante só que não é a hora de falar dela ainda então o que eu vou pedir para você abra uma gavetinha aí na sua mente no seu imaginário e guarda essa frase para te ajudar a lembrar dela vamos repetir diga comigo ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto agora só mais uma vez como se você tivesse jantado vamos lá ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto bota ela na gavetinha fecha não tranca daqui a pouco nós vamos abrir a gaveta depois de apresentar que os ritos cerimoniais da lei são uma alegoria uma parábola para a época presente ele entra no verso 10 deixando claro a ótica e a perspectiva do novo testamento sobre a lei de Moisés pois não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas bebidas e diversas abluções abluções eram banhos ritos de purificação ele diz assim impostos até o tempo oportuno de reforma ou seja a lei de Moisés é tratada como ordenanças da carne baseada em ritos cerimoniais de comida bebida ritos de purificação todos eles a bíblia diz foram estabelecidos só ao tempo oportuno da reforma ou seja chegaria a hora onde Deus reformaria a própria lei que ele deu então a lei de Moisés tinha prazo de validade ela tinha caráter transitório caráter temporário quem está entendendo diga bem outro dia alguém me perguntou falou pastor eu acho meio perigoso eu falar que a lei tinha prazo de validade ele olha pra mim e falou o senhor acompanhou um tempo atrás aquela celeuma que nós tivemos aí na internet no meio cristão discutindo se a palavra de Deus deveria ou não ser atualizada falei acho que até quem não é crente acompanhou de tanto que o negócio ferveu ele falou aliás falando nisso o que é que o senhor tem a dizer a respeito falei não muito ele falou o senhor se incomodaria de me dar a sua opinião do não muito eu falei não não me incomoda falei se houve algum momento na história onde a palavra de Deus passou por um update um upgrade uma atualização foi quando o verbo se fez carne e habitou entre nós evidente que Jesus vem reformando a lei anterior estabelecendo uma nova lei eu falei e se isso não puder ser chamado de atualização não sei que nome eu dou quando eu falei isso ele arregalou os olhos desesperados falou pastor do céu isso não abre um precedente não cria uma jurisprudência se teve uma não pode ter outra eu falei não ele disse como não falei a única que teve foi prevista pela própria lei ele me olha e diz como assim eu falei Deuteronômio 1815 Moisés está falando algo não de si ele está repetindo o que ele ouviu de Deus e diz para a nação de Israel Deus há de levantar varões e irmãos do meio de vocês um profeta semelhante a mim a ele vocês devem ouvir o que significa a frase um profeta semelhante a mim Deus disse para Moisés vou levantar um profeta semelhante a você Moisés foi lá repetir Deus estava dizendo que Moisés não estava no nível do resto da turma ele era diferenciado aliás em números 12 e 6 Deus fala não apenas com Moisés mas com Arão e Miriam ele diz se há profeta no meio de vocês eu senhor me faço revelar a ele por meio de sonhos visões enigmas ele diz com Moisés meu servo não é assim com ele eu falo face a face como um homem fala ao seu amigo porque que Moisés não estava no nível dos demais primeiro lugar uma linha de comunicação diferenciada Deus diz enquanto com os outros eu falo em códigos sonhos visões enigmas com ele a linguagem é clara direta e objetiva face a face segundo ninguém todo o antigo testamento se moveu em sinais prodígios e milagres como Moisés se moveu nenhum outro profeta então ele era diferenciado dos demais nesse sentido mas terceiro enquanto todos os demais profetas falavam confrontando pecados fossem indivíduos famílias comunidades ou nações enquanto eles falavam anunciando eventos futuros fossem livramentos de Deus ou mejuízos enquanto os profetas falavam da vinda do Messias e da sua obra Moisés foi o único entre todos eles que Deus alçou ao patamar de um legislador o único usado por Deus para comunicar e entregar uma lei na qual o povo iria andar foi Moisés então ele não apenas tinha linha de comunicação diferenciada não só tinha sinais prodígios e milagres singulares mas a escritura também nos mostra que ele foi alçado por Deus ao patamar de um legislador agora olha o que Moisés está dizendo Deus vai levantar um outro semelhante a mim na hora certa isso é uma profecia que foi considerada messiânica ele está dizendo virá alguém com uma linha de comunicação diferenciada com sinais prodígios e milagres nunca antes visto e ele chegará na mesma qualidade de legislador que eu cheguei mas quando o novo legislador vier ouçam ele em outras palavras o que ele está dizendo me esqueçam me ignorem porque quando o novo legislador chegar e houver uma nova lei essa aqui já era ela só dura até a chegada dele como a nação de Israel entendeu isso que era uma profecia messiânica aliás essa lógica ela é muito fortemente usada no evangelho de João João capítulo 1 quando ele está falando de João Batista o apóstolo João diz que as pessoas chegam para João Batista e perguntam você é o Cristo Cristo é o equivalente em grego da palavra Messias o hebraico do antigo testamento os dois significam ungido estão perguntando você é o Messias e diz não aí pergunta para ele você é o Elias aquele prometido no final do livro de Malaquias eu não sei como você lê a Bíblia eu gosto de ler me imaginando lá dentro da história imaginando como eu reagiria e eu no lugar de João Batista eu não teria só dito não eu teria dito mais ou menos assim também não aí a terceira pergunta você é o profeta não um artigo indefinido um qualquer você é o artigo definido você é o profeta o que é que eles estão perguntando você é aquele de quem Moisés falou qual a resposta de João também não mas eu no lugar de João me imaginaria dizendo assim o homem está chegando eu só sou o precursor eu vim preparar o profeta está chegando quando os primeiros discípulos de Jesus começam a falar entre si o que é que eles dizem para eles o evangelho de João segue essa linha de raciocínio achamos aquele de quem Moisés falou na lei quando é que Moisés falou do Cristo diante de momentos claros tanto de milagres operados por Jesus como de ensino João insere o comentário das pessoas este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo toda a construção aponta numa direção que vai ficar claro como dia em Atos 3, 22 quando o apóstolo Pedro pregando depois da cura do paralítico a porta do templo e ele está falando sobre Jesus ele diz em Atos 3, 22 porque Moisés disse e ele vai lá para Deuteronômio 18, 15 porque Moisés disse o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim a esse vocês ouvirão em tudo o que eles disser olha o verso 23 quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado no meio do povo e aqui Pedro pontua claramente que Jesus é o profeta anunciado por Moisés tinha linha de comunicação diferenciada sim o próprio Jesus dizia eu só falo aquilo que eu ouço meu pai falar tinha sinais prodígios e milagres nunca antes existe como o cerro de nascença curado em João 9 diz nunca se ouviu falar que alguém antes tenha aberto os olhos a um cerro de nascença mas ele não é semelhante a Moisés só por causa da linha de comunicação e dos sinais mas porque foi alçado por Deus ao patamar de um legislador ele chega dizendo um novo mandamento vos dou ele chega dizendo ouviste o que foi dito aos antigos por meio do outro legislador eu porém vim dizer outra coisa e quero lembrar vocês que ele falou que quando aparecesse era pra ficar comigo e não com ele mudança de lei é um fundamento da revelação da graça aí eu falei pra essa pessoa falei nessa atualização o que nós vemos é que ela foi prevista por lei falei agora pergunta quando o novo legislador Jesus chega ele fala algo parecido com Moisés que ia ter outro não não só não disse que vai ter outro como garantiu que não teria diz passarão os céus e a terra mas as minhas palavras não vão passar o que que ele está dizendo não tem nenhuma mudança pra acontecer então joga essa balela de atualização da bíblia no lixo porque isso é completamente antibíblico a única atualização que houve ela tem um fundamento e se esse fundamento também não for entendido a construção daquilo que nós chamamos de teologia vai ficar confuso e eu acredito que esse é um dos grandes problemas do grupo que eu denominei dos pregadores pós-modernos da graça porque esses caras falam da lei de um jeito como se ela fosse ruim os caras batem na lei falam mal da lei na cabeça deles a lei parece ser o maior vilão da bíblia depois do satanás e a minha dificuldade em concordar com eles é como é que eu posso chamar de ruim aquilo que Deus na sua palavra chama de bom Paulo escreve aos romanos e também a Timóteo e nos dois ele diz a lei é boa então como é que eu vou chamar de ruim aquilo que a própria escritura chamou de bom aliás se a lei fosse algo ruim e a bíblia diz que Deus nos colocou sob o regime da lei então isso seria uma insinuação de que Deus fez algo ruim não foi o menor sentido o problema de algumas pessoas pra mim não é só falta de teologia e de conhecimento bíblico parece ser falta de uma cinzenta porque eles tentam criar uma linha lógica que é contraditória como que eu vou chamar de ruim o que Deus chama de bom o que ele estabeleceu eu estou dizendo que Deus é que não pensou direito mas porque eles olham pra lei como algo ruim eles acreditam que Cristo veio nos libertar da lei eu quero te provar pela bíblia que Cristo não veio nos libertar da lei ele veio nos libertar do pecado há uma diferença abismal gigantesca entre uma coisa e outra mas na cabeça desse povo mudança de sacerdócio mudança de lei na cabeça deles é mudança de plano é como se Deus no meio do caminho tivesse mudado de ideia passou a maioria deles não fala isso de forma aberta não mas fica implícito nas entrelinhas porque se ele precisou mudar o plano ele se arrependeu do plano anterior agora como é possível eu harmonizar essa ideia com o que a bíblia revela sobre Deus a bíblia apresenta um dos atributos básicos fundamentais de Deus como sendo a onisciência a palavra onis significa tudo ciente é conhecedor então onisciente é conhecedor de todas as coisas Deus conhece tudo um outro atributo um desdobramento do primeiro é a pré-ciência Deus não só conhece tudo mas ele conhece tudo de antemão antes de acontecer aliás em 1 Pedro 1.20 a bíblia diz que Jesus é o cordeiro conhecido antes da fundação do mundo o que é que eu e você precisamos entender quando é que o homem foi criado por Deus depois da fundação do mundo quando é que o homem pecou depois de ter sido criado portanto depois da fundação do mundo e muitas vezes nós pensamos que Deus reativo esperou o homem pecar para pensar e agora o que é que eu faço e aí ele criou o plano de salvação não Deus preciente antes da fundação do mundo portanto antes de criar o homem portanto antes do homem pecar porque já sabia que o homem pecaria ele tinha um plano porque ele não é pego de surpresa ele não faz nada de improviso é por isso que o tempo todo a bíblia fala do propósito de Deus do beneplácito divino o tempo todo a ideia é um plano que está em execução e eu e você precisamos entender que ao longo de todo o antigo testamento o que nós temos é uma preparação para a grande revelação do plano final mas o que está acontecendo antes não é algo que será mudado Paulo escreve aos gálatas ele diz que quando Deus prometeu Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra Paulo explica que Deus pré-anunciou o evangelho Abraão ou seja Abraão patriarca é antes da lei de Moisés ainda nem tem lei mas Deus não está mirando só a lei que ainda será revelada por meio de Moisés Deus já está de olho lá na frente depois da mudança de lei quando o evangelho chegará quando vai incluir os gentios e não só a linhagem natural de Abraão porque tudo o que Deus está construindo é parte da mente mais brilhante que eu e você jamais poderíamos compreender entender e ele tem um plano que ele está sendo revelado e planejado aos poucos quando chega o novo testamento Paulo vai dizer que Cristo é o segredo que estava oculto porque Deus não deixou claro desde o início o que ele estava fazendo mas ele deixou rastros de todo o plano para que quando tudo acontecesse a surpresa se revelasse todo mundo soubesse ele planejou isso desde o início então o que nós temos não é na mudança de lei uma mudança de plano o que nós temos é justamente o cumprimento do plano dá para entender a diferença? então deixa eu tentar provar isso para você porque a lei de Moisés tinha prazo de validade porque ela tinha caráter profético pastor defina caráter profético já citamos Mateus 11 verso 13 que Jesus diz a lei e os profetas profetizaram até João agora só os profetas profetizaram a lei profetizava a lei tinha caráter profético mas em Mateus 5 17 Jesus fala algo no sermão do monte que honestamente eu acho que a maioria dos crentes não entende eu tive dificuldade com isso por muito tempo Jesus diz assim não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas ele diz não vim para revogar mas para cumprir eu desde adolescente quando eu lia cumprir eu pensava cumprir e obedecer e aí para mim a confusão era lógica mas peraí não pensem que eu vim revogar a lei se ele não veio revogar ainda veio para cumprir e obedecer ele veio garantir a continuidade só que tudo que nós construímos até agora mostra que ele não veio garantir a continuidade mas eu lendo esse texto eu pensava o texto está dizendo isso mas eu pensava sou só um garoto que ainda não entende tudo então eu ia fazer a pergunta para os universitários da fé para os pastores para os crentes para maduro para os professores de bíblia eu dizia o que significa falar de Jesus não vim revogar vim cumprir todo mundo dizia a mesma coisa cumprir e obedecer eu dizia mas se o que você está falando é verdade Jesus além de não revogar veio para cumprir ele veio garantir a continuidade você vai dizer não ele não veio garantir a continuidade eu dizia mas de acordo com o que você falou assim então o que eu falei que está errado porque o novo testamento é claro que ele não veio garantir a continuidade eu dizia mas de acordo ok eu não sabia que eu tinha dúvida alguns deles falavam até você me fazer a pergunta agora eu também não sei e ficava por isso eu passei anos batendo essa tecla o que é que Jesus quis dizer e eu levei literalmente anos para descobrir que a resposta estava debaixo do meu nariz verso seguinte o 18 verso 18 Mateus 5 começa com a conjunção explicativa por quê um dia desse um professor de português lá da minha igreja me deu uma aula de conjunção explicativa achei tão legal falei eu vou usar isso para parecer que estudei porque aí depois a honestidade lá dentro de mim de fala que você não estudou aí não adianta nada eu ter impressionado vocês por alguns segundos a palavra por quê ela é um elo ou uma palavra de ligação entre um raciocínio que vem sendo desenvolvido e a conclusão é que se chega então Jesus diz não pense que eu vim revogar eu vim cumprir porque em verdade lhes digo até que o céu e a terra passem nenhum e ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra o verbo cumprir está aqui de novo no verso 18 como apareceu no 17 mas a pergunta é no verso 18 o verbo cumprir significa obedecer não porque a lei não se obedece aqui Jesus está falando de cumprimento profético ele está dizendo nada da lei vai embora nada a paz sem que primeiro se cumpra ou seja ela só pode ser descartada e mudada depois que tiver cumprimento cumprimento profético quando você entende isso aí você vai compreender Jesus dizendo quando eu digo ouviste o que foi dito aos antigos eu porém vos digo Jesus está dizendo eu não vim meter o pé na lei eu não vim descartar o que está aqui porque não é mudança de plano Jesus está dizendo eu vim cumprir o que toda a lei fala a meu respeito em João 5 39 ele explica para os judeus os seus dias aminais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que testificam a respeito de mim na teologia nós chamamos isso de convergência bíblica tudo aponta na direção da pessoa e da obra de Cristo mas como a lei fazia isso não era de forma clara escancarada essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo vai repetir em várias das epístolas a ideia e a mensagem de que Cristo é a revelação e o cumprimento de um mistério olha o que ele diz Romanos 16 versos 25 e 26 ele diz ora ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência da fé entre todas as nações aliás Paulo abre a epístola aos romanos o maior tratado de fé justiça e graça da Bíblia ele abre nos primeiros reciclos e termina nos últimos reciclos falando da obediência da fé não há como relativizar a obediência mas ele está dizendo que aquilo que Deus guardou em tempo desde os tempos eternos em silêncio manteve o culto ele decidiu revelar agora por meio das escrituras proféticas vamos tentar entender o caráter profético da lei em Hebreus no capítulo 10 no verso 1 a Bíblia diz que a lei não tem a imagem exata das coisas e sim a sombra dos bens vindouros o que que significa isso? não ter a imagem exata mas sim a sombra se eu estendo a mão aqui sobre o púlpito por causa da luz que vem de cima aqui tem tanta luz que eu tenho que achar o ângulo certo eu consigo ver projetado na capa do meu tablet a sombra da minha mão a silhueta da minha mão a pergunta é aquela sombra que eu vejo é a imagem exata da mão? não mas é parecida? muito mas é a imagem exata? não porque não? quando eu comparo a mão e a sombra na sombra não tem a cor da pele quando eu comparo a mão e a sombra na sombra não tem a textura da pele quando eu comparo a mão e a sombra a sombra é uma superfície 2D duas dimensões lisa ela não tem o 3D o redondinho dos D agora a pergunta é tem a mesma quantidade de dedos na mão e na sombra? tem tem a mesma disposição? sim o dedão está do mesmo lado e o dedo como a turma costuma chamar no interior o mindinho está do mesmo lado é a mesma quantidade de disposição mas é a imagem exata? não o que é que a Bíblia está dizendo? que a lei nunca foi a imagem exata o que ela era era uma sombra o que é que projetava a sombra? sombra de bens vindouros tudo aquilo que se concretizaria em Cristo na nova aliança no futuro projetava do futuro para o passado sombras deixa eu tentar explicar melhor isso quando eu comparo a minha mão e a sombra que ela projeta eu consigo conectar as duas coisas imediatamente por quê? primeiro porque os dois estão no meu campo de visão tanto a mão quanto a sombra mas mesmo se eu tirar a mão do campo de visão e ficar olhando só a sombra eu consigo reconhecer que a sombra da minha mão mesmo que a mão esteja fora do campo de visão por quê? porque a mão é uma figura um objeto conhecido agora imagina que o que está projetando a sombra fora do campo de visão não é a mão ou algo que você conhece imagina que é um objeto que você nunca viu você consegue relacionar a sombra de algo que você nunca viu com qualquer coisa não você simplesmente vai olhar aquela sombra e dizer eu não sei o que é isso quando aquela sombra fará sentido quando aquilo que a projeta está fora do campo de visão entra no seu campo de visão e você vê com clareza o formato daquilo você vê a semelhança do que ele projeta aí você vai dizer era isso projetando a sombra o que é que Deus está dizendo? que enquanto as pessoas na lei só tinham uma sombra eles não entendiam o que era aquilo mas quando entrasse no campo de visão deles a concretização do que a projetava eles iam olhar e dizer era isso que projetava a sombra durante esse tempo eles não estão entendendo nada mas a sombra é uma codificação profética preparada pela mente mais sábia extraordinária que o universo jamais vai entender para ser entendida na hora certa por que ela foi preparada para ser entendida depois para que quando ela fosse entendida no tempo certo ninguém achasse que foi improviso todo mundo entendesse ele planejou isso com todos os detalhes desde o início então Jesus está dizendo eu não vim revogar não vim meter o pé na lei eu vim cumprir não é mudança de plano é o cumprimento do plano isso faz toda a diferença então vamos entender isso um pouquinho melhor João capítulo 3 verso 14 Jesus diz assim assim como Moisés levantou a serpente no deserto importa que o filho do homem seja levantado Jesus está falando da sua crucificação e mesmo enquanto ele fala a crucificação é um evento futuro vindo ouro não tinha acontecido mas ele relaciona isso com um único evento do antigo testamento números 21 o episódio das serpentes abrasadoras vou falar de novo o que eu falei antes eu não sei como você lê a bíblia eu gosto de ler me imaginando lá dentro da história eu gosto de imaginar o cenário eu gosto de imaginar o temperamento das pessoas eu gosto de imaginar como eu reagiria e a bíblia diz que para aquela geração que sai do Egito perambulando no deserto rumo a Canaã a terra prometida tem um momento onde no deserto eles lidam com uma infestação de serpentes são chamadas de serpentes abrasadoras está nos primeiros versículos de números 21 porque as serpentes eram chamadas abrasadoras abrasar significa queimar significa que o povo quando era picado além do fato de que como consequência morreria do veneno havia muito sofrimento e angústia antes da morte aquilo está assustando todo mundo não só pelo volume de gente está morrendo mas pelas circunstâncias e o sofrimento em que acontece o povo vai e clama Moisés Moisés clama a Deus Deus diz Moisés eu tenho a solução levanta uma serpente de bronze numa arte de metal aí se eu estivesse no lugar de Moisés eu já imagino o diálogo de bronze meu Deus de bronze Moisés não é de ferro não é de cobre não é de prata não é de ouro bronze pegou metal peguei e é para levantar numa haste de metal qual metal o metal da haste você escolhe Moisés da serpente escolhi eu o que importa é o da serpente o da haste nessa hora não é importante ok porque levantar numa haste meu Deus Moisés o arraial é gigantesco o acampamento é imenso de qualquer lugar longe distante quem for picado precisa enxergar a solução então ela tem que ser levantada ela tem que se tornar visível porque visível porque quem for picado Moisés e olhar para a solução que eu estou provendo ele vai receber um antídoto sobrenatural e não vai morrer do veneno da serpente eu no lugar de Moisés diria uau um eita glória mas eu imagino no lugar de Moisés eu levantando a cabeça e dizendo quem não olhar imagino Deus dizendo aí deu ruim Moisés quem não olhar está lascado porque a solução é essa e se ele não aceitar a minha solução nos meus termos ele vai colher a consequência ele vai perecer vai morrer vai dar ruim Moisés agora Jesus está dizendo como foi nos dias de Moisés vai ser aqui o que é que Jesus está estabelecendo paralelos ele está dizendo lá havia uma maldição assolando o povo qual era a maldição serpentes abrazadoras o que que ela trazia morte mas Jesus está falando existe uma maldição assolando a humanidade e de diferente daquela maldição que eram serpentes traziam só morte temporal terrena Jesus está falando do pecado que traz morte eterna e diz lá uma figura da maldição foi levantada porque Deus mandou levantar uma serpente porque era a figura da maldição que os assolava aqui Jesus está dizendo a figura da maldição que os assola será levantada como o pecado é algo subjetivo abstrato Deus levantaria a figura de um pecador e quando as pessoas perguntam porque que o homem que nunca pecou foi julgado e tratado como um bandido um criminoso é porque a figura do pecador precisava ser levantada Deus está dizendo assim Jesus está dizendo assim como lá Deus tinha uma solução aqui ele também tem uma solução assim como lá a solução seria levantada aqui a solução também será levantada assim como lá as pessoas tinham que olhar e reconhecer a solução de Deus aqui não será diferente é na sequência dessa declaração de João 3.14 que vem João 3.16 o versículo mais conhecido da Bíblia no mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça não morra mas tenha a vida eterna recebo antídoto do pecado mas no verso 18 ele diz mas quem não crê está condenado traduzindo está lascado igual aquele povo que não olhava para a solução Jesus estabeleceu um claro paralelo o que ele está dizendo que a cruz projetou a sombra do futuro sobre o passado mas quem está lendo esse episódio está vendo a sombra de algo que não entende quando é que fará sentido no momento em que aquilo que a projeta entrasse no campo de visão eles iam ver todos os paralelos iam dizer era isso projetando a sombra e Deus planejou com detalhes tudo aquilo que ele fez quando Jesus vem a público para ser batizado por João Batista João Batista diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo gente eu tive o privilégio que muitos de vocês não tiveram nascer e crescer num lar cristão uma criança e eu fui exposto ao ensino bíblico desde bem cedo criança não pensa em termos de alegoria pensa em termos de literalidade então quando eu lia João Batista dizendo eis o cordeiro de Deus tinha uma imagem assustadora na minha cabeça imaginava um cordeirão andando em pé com roupa de gente era assustador quando Pedro fala do cordeiro conhecido antes da fundação do mundo quando Apocalipse fala dos cânticos ao cordeiro quando cantava na igreja sempre aquele cordeirão estava na minha cabeça me assustando agora você acha que os judeus que ouviram João Batista falar pensar o que eu pensei não todo mundo entendeu a alegoria o que é que João Batista estava dizendo assim como séculos 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 aí a pergunta no novo testamento o sacrifício de animais continua como era no antigo sacerdócio não o livro de hebreus fala de sacrifícios de louvor que são fruto e lábios confesso seu nome primeira de Pedro 2.5 fala de sacrifícios espirituais mas o sacrifício literal cessou mas Jesus está dizendo eu não vim revogar o sacrifício eu vim cumprir se o sacrifício é uma encenação e uma alegoria profética da morte de Cristo por nós a partir do momento que ele veio concretizar nós precisamos continuar a encenação profética não mas Jesus está dizendo não é revogação é cumprimento não é mudança de plano é cumprimento do plano quem está entendendo então mudança de lei é parte de uma construção bem planejada aponte em Gálatas no capítulo 3 nos versos 23 e 24 o apóstolo Paulo dizia assim mas antes que viesse a fé antes é na cronologia antes que viesse a fé estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de se manifestar ou seja Deus não desistiu da lei no meio do caminho para implementar a fé e o evangelho depois quando eu ouço os pregadores pós-modernos da graça imagino uma cena ridícula na minha cabeça considerando que o mistério bíblico da trindade é um só Deus mas três pessoas distintas eu imagino a conferência da trindade já que os três são um vou chamar de autoconferência aí imagino o pai numa mesa de reunião dizendo gente esse negócio da lei está funcionando não aí imagino o Espírito Santo dizendo mas não mesmo imagino Jesus dizendo é melhor a gente mudar esse plano porque isso não deu certo aí imagino o pai perguntando alguma sugestão do que a gente possa fazer aí imagino Jesus erguendo a mão e perguntando porque é que nós não tentamos de graça dessa vez para ver se vai dar certo isso não foi claro o suficiente estou tentando ser o mais sarcástico e irônico possível outro dia alguém falou pastor porque o sarcasmo falei tratamento de choque aprendi com o apóstolo Paulo quando escreve aos gálatas ele diz assim quem dera vocês se mutilassem as novas traduções traduziram isso ao pé da letra de mutilasse ele diz quem dera vocês se castrassem porque é que Paulo fala isso qual era o assunto em discussão a circuncisão para quem não sabe o que era a circuncisão era o corte do prepúcio a carne excedente do pênis o órgão reprodutor masculino era o sinal da aliança que Deus estabeleceu por meio de Abraão para todos os machos o povo estava tentando resgatar elementos de uma lei que cessou colocar na igreja da galáxia uma igreja de gentios que estava na nova aliança debaixo de uma nova lei Paulo diz vocês querem tanto cortar alguma coisa corta o membro todo ele está sendo sarcástico gente ele não está dando uma ordem literal aí alguém me perguntou por que eu sarcaso falei tem ideias são tão estúpidas que elas merecem um confronto a altura para tentar acordar e despertar a pessoa então eu fico tentando imaginar as pessoas tentando vender esse peixe de uma revelação da graça que é mudança de plano mas não cabe não cabe sob ângulo e perspectiva nenhum da bíblia porque toda mudança de lei ela tem um fundamento é o cumprimento do plano quem está acompanhando e aí quando você pensa isso que não houve mudança de plano e que Deus está trabalhando com tudo antecipadamente a pergunta prática a ser feita é o que é que mudou do velho para o novo testamento da antiga para a nova aliança o que é que mudou da lei para a graça de acordo com a insinuação de alguns dos pregadores pós-modernos da graça o que me parece que mudou de lá para cá foi Deus parece que Deus se converteu desculpa sarcasmo de novo não é sério os caras falam de um jeito que no antigo testamento ele era cruel mandava matar todo mundo tinha misericórdia de ninguém era um Deus zangado mal humorado e no novo testamento ele apareceu bom e amor eu digo é ele converteu ou ele fez um cursinho de aperfeiçoamento divino nos 400 anos de silêncio entre o antigo e o novo testamento gente é ridículo sugerir uma mudança em Deus porque um dos atributos fundamentais de Deus na escritura é a sua imutabilidade Malaquias 3.6 Deus declara eu senhor não mudo Tiago 1.17 nele não assombra nem mudança de variação o salmista diz tu permanece para sempre o mesmo ele não muda isso é tão ridículo que não merece nem a gente gastar tempo demais nisso mas em primeiro lugar não foi Deus que mudou de acordo com aquele garoto que eu contei da história no início alguns acreditam que antes tinha lei agora não tem mais lei nós já derrubamos essa falácia por terra quando Paulo diz não estando sem lei mas debaixo da lei de Cristo é lógico que temos lei é a mesma lei? não mas tem lei? tem então a pergunta a ser feita é qual era o propósito dessa lei do antigo sacerdócio a que cessou? em Deuteronômio 28 no verso 1 Deus por meio de Moisés disse se atentamente ouvires a minha voz e tiveres o cuidado de guardar cada um dos estatutos e mandamentos que eu hoje te ordeno qual era o propósito da lei? ela fosse obedecida guardada praticada agora mudou sacerdócio mudou lei mas qual o propósito da nova lei que rege o novo sacerdócio? o mesmo Jesus diz em João 14 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama é para guardar o mandamento dele quando ele estabelece a grande comissão ele diz façam discípulos das nações gentios ensine-os depois de batizá-los ensine-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado então o propósito da nova lei é o mesmo propósito da antiga lei a lei mudou mas o propósito dela não obediência e a obediência não pode ser relativizada ah passou mas já que o senhor citou Deuteronômio 28 o senhor sabe que do verso 1 ao 14 Deus mostra que quem obedecesse seria abençoado aham o senhor sabe que do verso 15 até o final daquele capítulo enorme que é Deuteronômio 28 fica evidente que quem não obedecesse ia ser julgado ou seja amaldiçoado e a minha pergunta às pessoas é quem foi que disse que isso mudou na graça eu sei que isso ofende muita gente mas digo para as pessoas vamos ser honestos e fundamentados da bíblia não no emocional quem foi que disse que isso mudou Hebreus capítulo 6 verso 7 e 8 diz assim a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele que a cultiva recebe benção da parte de Deus mas se produz espinhos e abrulhos perto está da maldição e o seu fim é ser queimado benção e maldição continua outro dia um falou para mim na Galatas 3 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei eu falei resgatar da maldição não é fazer a maldição deixar de existir falei se foi resgatado o pecado o pecado deixou de existir não agora você é resgatado a maldição e a maldição deixou de existir eu falei me ajuda a entender sua lógica porque de vez em quando eu falo para alguns se você discorde dos meus argumentos de interpretação a nossa discussão é subjetiva mas eu falo para alguns quando você não concorda nem com os seus de duas uma ou isso é desonestidade ou é bipolaridade escolhe o que você quer porque se o conceito ser resgatado do pecado não significa extinção do pecado porque é que ser resgatado da maldição criou supostamente uma extinção da maldição mas de alguma forma esse povo quer dizer que hoje se você desobedecer não tem problema e eu quero te dizer essa mensagem não é bíblica outro dia eu estava falando de consequência de pecado para um grupo de líderes e um me enfrentou e falou não existe juízo na nova aliança falei não tem juízo na sua cabeça criatura eu falei de onde você tira uma frase absoluta como essa eu falei me dá um versículo meio um quarto um pedaço uma fração de versículo distorcido abusado né fantasiado do jeito que você quiser porque você não pode fazer uma afirmação dessa baseada em nada me dê qualquer coisa que seja que justifique o que você pensa aí que está lá me olhando mudo porque não tem as pessoas deveriam ler a bíblia entender que ela determina o que é que a gente crê hoje em dia eles estão primeiro escolhendo o que eles querem crer para depois tentar fazer a bíblia dizer o que eles resolveram acreditar eu falo para essa turma para cima de muá não para cima de mim não eu olhei para ele e falei já que você não consegue pensar em nada deixa eu ir te dando o contraponto falei pelo jeito Anani e Safira não sabiam dessa sua revelação morreram à toa o duro não é isso o duro é o cara te olhar com a cara de quem é Anani e Safira porque o povo não lê a bíblia mas eles acham que são doutores de bíblia e de vez em quando eu tenho paciência falei Atos capítulo 5 eu falei mas o problema não é Anani e Safira não saber o que me incomoda é Pedro não saber porque foi Pedro que liberou a palavra como é que o apóstolo não tinha essa revelação sua porque o mesmo apóstolo escreve lá em 1 de Pedro 4 de 17 que o juízo começa pela casa de Deus como é que não tem juízo na nova aliança criatura e ele está lá quieto sem responder nada eu falei mas pior do que Anani e Safira e Pedro não saber para mim é o Espírito Santo não saber quando eu falei que o Espírito Santo não saber como é que é eu falei quem que você acha que matou os caras palavra de Pedro a palavra não mata ninguém eu falei eu te desafio tenta me matar com suas palavras vai em frente eu não tenho nem um pouquinho de medo das suas palavras tenta me matar você não vai conseguir porque a palavra não mata agora quem revelou o pecado para Pedro foi o Espírito Santo o mesmo Espírito Santo que revelou o pecado orientou Pedro a palavra de juízo e o mesmo Espírito Santo que revelou o pecado e liberou a palavra de juízo executou a palavra de juízo quem matou foi o Espírito Santo então de duas uma ou você está dizendo que o Espírito Santo não tinha a revelação que você tem ou você está dizendo que ele deliberadamente se revelou contra o pai e o filho e foi contrário a revelação que existia ele continua quieto não me responde nada eu falei o pior não é Anania, Safira, Pedro o Espírito Santo não saber é Jesus não saber da revelação porque ele é o mediador da nova aliança quando eu falei de Jesus ele já me olhou com a cara todo de ofendido eu falei eu vou te citar um texto bíblico mas como você não conhece porque você não lê a Bíblia se você quiser confere o que eu vou falar para você o que eu vou falar está lá em Apocalipse 2 de 19 a 21 numa das sete cartas das igrejas da Ásia falando especificamente com o anjo mensageiro da igreja de Tiatira o senhor diz assim a respeito de uma mulher que ele denomina como Jezabel fazendo um paralelo com a do Antigo Testamento o senhor diz assim dê-lhe tempo para que ela se arrependesse mas ela não quer se arrepender da sua prostituição deixa eu fazer uma pausa e um comentário pode pular já para o 20 tenho porém contra você o fato de que você tolera que essa mulher Jezabel se declara profetizo não somente ensina mas seduz os meus servos a praticar a prostituição comer coisas sacrificadas aos ídolos agora o verso 21 dê-lhe tempo para que se arrependesse porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade dê-lhe tempo é longanimidade é paciência a palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa do juízo Deus nunca começa julgando ele sempre começa oferecendo misericórdia chamando ao arrependimento agora as pessoas confundem longanimidade com impunidade são duas coisas completamente distintas dê-lhe tempo em vez do cara entender que é uma oportunidade para se arrepender entra em operação na cabeça daquele crente aquela miserável daquela protestadora deu nada não e a pessoa começa a acreditar em impunidade depois disso o que é que o senhor vai dizer? verso seguinte eis que farei com que ela fique acamada trarei grande tribulação aos que com ela adulteram caso não se arrependa das obras que ela incita verso 23 fica ainda mais tenso matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras falei para aquele cara como é que você está me dizendo que não tem juízo? falei se isso não é juízo é o que? é uma carícia? olhei para ele perguntei o imoral de 1 Coríntios 5 que Paulo disse seja entregue a satanás para a destruição da carne também não é juízo para você é outra carícia ele continua quieto porque eu repito as pessoas estão tentando fundamentar a sua doutrina sem saber nada da Bíblia aí para dar a última pasada de terra e terminar de sepultar o defunto falei para ele Hebreus capítulo 10 verso 28 diz que morre sem misericórdia pela boca de duas ou três testemunhas quem tiver quebrado a lei de Moisés havia juízo na lei sim e o juízo era de acordo com a Bíblia sem misericórdia agora olha o verso seguinte o 29 a Bíblia diz imaginem quanto mais severo deve ser o castigo mais severo do que na lei de Moisés quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o filho de Deus profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado insultou o espírito da graça a Bíblia não só está dizendo tem juízo na nova aliança como diz que o juízo da nova é mais severo que o da velha mas a pergunta é como em nome de Deus esse povo está ensinando uma graça que diz você pode pecar a vontade que não tem problema não só por dizer que não tem consequência como por insinuar que está tudo bem continuar pecando o que é que Jesus veio fazer me ajuda a entender o que é esse evangelho eu pergunto para alguns deles porque você está dizendo que a única diferença entre eu e o ímpio é que ele está debaixo de um lugar de condenação e que eu melhor do que ele posso fazer tudo que ele faz sem me dar mal esse é o evangelho é a revelação de um atributo que você declara seu amor que anula o outro da justiça como se Deus tivesse um conflito entre os seus atributos gente a razão pela qual a bíblia nos ensina que o pecado tem consequência é porque ele é o grande inimigo Jesus não veio nos resgatar da lei ele veio nos resgatar do pecado agora a pergunta que nós estamos fazendo é o que mudou se não foi Deus que mudou se não deixou de ter lei se o propósito da lei atual é o mesmo da lei anterior que era obediência e se as consequências de obedecer ou desobedecer ainda são as mesmas de antes benção ou maldição a pergunta prática é o que é que mudou de lá pra cá outro dia um pensou em voz alta na minha frente falou pelo jeito não mudou nada falei claro que mudou nós estamos eliminando o que não mudou pra facilitar mapear e descobrir o que é que mudou agora é a hora de abrir aquela gavetinha que você fechou com a frase dentro pra que a gente entenda exatamente o que mudou a bíblia diz que a lei era ineficaz pra aperfeiçoar aqueles que prestavam culto a lei nunca mudou a lei nunca melhorou a lei nunca aperfeiçoou a lei nunca transformou ninguém a graça é diferente da lei como diz o título da conferência do livro e do curso é transformadora o ponto básico de mudança entre antes e depois se chama transformação quem está entendendo repita comigo transformação transformação o nosso primeiro fundamento pra entender o desdobramento é mudança de lei mas o cerne de tudo que nós teremos pra cá passa pelo fio da transformação dito isso vamos voltar no texto de João 8 que é o que vai nos ajudar a lembrar as coisas depois quando Jesus olha pra aquela mulher e diz eu não te condeno ele está dizendo a lei anterior mudou e eu não vou aplicá-la sobre você mas Jesus está dizendo como uma nova lei chegou eu vou te dar um outro mandamento e agora ele não está dizendo fica à vontade peca à vontade ele diz pra essa mulher depois dizer eu não te condeno vá e não peques mais o que é que a graça veio nos proporcionar gente Romano 6,14 diz assim o pecado não mais terá domínio sobre vós porque não está debaixo da lei e sim debaixo da graça o cerne da obra da graça é destruir o domínio o controle do pecado não precisamos parar de achar que graça é Deus oferecendo só perdão é mais do que isso e eu não estou falando contra o perdão mas perdão já tinha na lei gente é por isso que tinha o sacrifício de animais agora o livro de Hebreus diz nós temos uma nova superior aliança baseada em melhores promessas tem a Jesus como fiador e melhorou isso tudo pra fazer a mesma coisa que já fazia antes nós precisamos entender que tem algo maior mais glorioso acontecendo lá de cá isso é mais do que perdão porque perdão já tinha a pergunta a ser feita é por que que aquilo precisava de perdão a Bíblia diz que todo ano com o sacrifício de animais se fazia recordação de pecados porque o homem ia continuar pecando de novo e de novo e de novo nas mesmas coisas pelas quais ele foi perdoado porque não havia transformação o cerne da obra da graça é dizer Deus não vai oferecer só a remoção da condenação pra pecados já cometidos ele vai te empoderar pra parar de pecar outro dia um veio zombar de mim e falou ah o senhor é desses que creem na impecabilidade falei não impecabilidade pra começo de conversa é uma doutrina muito mal elaborada só pra dizer que o que a gente chama de pecado na verdade não é pecado ou seja eles criaram isso pra continuar pecando sem ser eu falei não é isso que eu tô pregando segundo impecabilidade se existisse era automático não tinha que ser mandado porque é que Jesus deu uma ordem eu falei eu não estou falando de impecabilidade estou falando de libertação do domínio do pecado agora nós precisamos entender que Jesus está dando uma ordem a essa mulher e aí o que eu e você precisamos entender é o seguinte quando a gente ouve uma frase como essa vai não peques mais lá dentro de nós acende uma luzinha existe uma reação no nosso sentimento no nosso pensamento que diz impossível quando eu era adolescente eu lia Mateus 5,48 e via Jesus dizendo ser de vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial sabe o que que eu pensava eu dizia eu estava empolgadinho nesse dia né Jesus exagerou porque ser perfeito pra mim já era impossível ser perfeito como Pai a minha vontade era quase dizer tá doido Jesus não doido é quem acha que ele não estava pensando ou raciocinando direito porque se alguma coisa do que Jesus falou gente não é verdadeiro porque é que o resto seria é tudo ou nada mas de alguma forma a gente cria algumas adaptações pro evangelho por exemplo em 1 Coríntios 10,12 o apóstolo Paulo diz aquele que está em pé cuide pra que não caia a orientação é não cair mas na minha e na sua cabeça a gente já muda e adapta o versículo não é pra cair todo dia não é pra viver caindo mas a gente vai continuar pensando que a queda é inevitável quando a Bíblia está dizendo que é pra não cair por quê? porque existe uma fortaleza de incredulidade na nossa mente na nossa razão honestamente vamos pensar como a gente deveria como é que você foi salvo? Efésios 2,8 e 9 diz pela graça sois salvos mediante a fé você não foi salvo por entendimento você não foi salvo porque compreendeu o evangelho a maioria não entendeu tudo até hoje e eu me incluo na maioria mas nós fomos salvos por fé a pergunta é como é que veio a fé? Romanos 10,17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra ou a pregação de Cristo a mensagem pregada para alguns de nós não sei explicar a diferença uma resposta na primeira vez que ouvimos para outros de nós depois de muita mensagem muita pregação e um efeito e o leito e paulatino uma resposta de repente a fé surge no coração a pergunta é nós entendemos aquilo que cremos? não Paulo chama o evangelho que ele pregava de a loucura da pregação gente 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural a palavra traduzida natural é psíquico entrega ao seu psiquê não entende as coisas do espírito e para ele são loucura a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos ninguém pode dizer que entendeu mas quando a fé foi despertada um resultado sobrenatural aconteceu e eu e você fomos salvos quem está entendendo? agora a Bíblia não diz que eu e você somos apenas salvos e convertidos por fé a premissa do novo testamento é o justo viverá da sua fé então a conversão é o início de uma jornada de fé mas tudo que você experimenta em Deus é por meio da fé a santificação é por fé agora honestamente nos seus meses ou anos de conversão quanto ensino claro detalhado e explícito sobre santificação você ouviu a verdade é que a maioria de nós não tem sido exposto a um volume de exposição sobre santificação que gere fé suficiente para que a gente ande nessa revelação eu falei que só no ano passado foram 130 edições dessa conferência nós já estamos chegando perto de 140 mas eu falei nove vezes do assunto em outras conferências que não eram as minhas ou seja falta pouco para eu chegar em 150 vezes falando a mesma coisa esse tempo todo eu lembro eu lembro de um dia que eu comentei que eu já tinha falado mais de 50 vezes o mesmo assunto um irmão me procura no final do culto com a cara de dó de compaixão ele fala que dó de você pastor eu falei porque ele falou ficar falando a mesma coisa o tempo todo eu falei você acha que isso é algum castigo alguma punição ele me olha com a cara de e não é eu falei antes de começar a falar isso tanto de vezes eu gastei cinco anos estudando exaustivamente o assunto escrevendo e preparando o livro quando eu terminei isso eu comecei um processo de preparar todas as aulas e gravar o curso depois disso eu comecei a falar isso tanto de vezes então imagina que na verdade o volume de exposição a isso é maior do que você imagina eu falei mas sabe o que acontece não importa quantas vezes eu falo do mesmo assunto a minha informação não aumenta eu continuo sabendo a mesma coisa que eu sabia antes mas sabe o que que aumenta a convicção porque a fé vem por ouvir um dia desse eu falei pra Deus já sei porque o senhor me mandou correr o Brasil e o mundo falando disso acho que não era por causa dos outros era por causa de mim porque eu estou surtado na minha fé eu olhei praquele cara e falei dó de tu que eu vi uma vez só e acho que é muito essa é a razão pela qual a minha missão hoje é te convencer a ler o livro e vou assistir o curso esse tipo de coisa não tem que ser ouvido apenas pra que a gente entenda a doutrina mas fé tem que ser despertada no coração pra que a gente viva resultados sobrenaturais vamos lá gente o mesmo Jesus que disse eu não te condeno diz vai não peques mais se o que ele está falando não é possível como é que nós vamos levá-lo a sério só três probabilidades lógicas pra Jesus falar o que ele falou a essa mulher vai no peques mais primeira ele mentiu ele simplesmente olha pra essa mulher e diz vou enganar ela vou trollar a pobrezinha ele deve ter acordado amanhã resbungando hoje é dia de maldade quem é que eu posso trollar hoje e pegou a pobre da mulher que achou que estava sendo liberta do pecado mas não estava algum de nós vai levar em consideração essa probabilidade hipotética em relação a nosso senhor gente a bíblia diz que ele é luz e nele não há treva alguma ele é a encarnação da verdade não pastor não é que Jesus mentiu tipo assim vou enganar deliberado mas é como ele não estudou muito a bíblia não fez um curso no seminário teológico não estava bem informado não é que ele enganou por maldade porque enganado estava ele acabou enganando sem querer tá se Jesus não entende bíblia e teologia quem é que entende? se o próprio verbo a palavra não souber quem é que sabe? alguma chance de Jesus não saber o que ele estava falando? não de novo é o que eu falei antes é tudo ou nada então ele não enganou ele não estava enganado o que é que nos sobra? a única probabilidade logicamente falando que você tinha que levar em conta desde o início ele falou a verdade ah pastor mas não é possível se o que ele falou é verdade mas não é possível então ele é injusto porque ele mandou a gente cumprir um mandamento que não é possível cumprir e Hebreus 6.10 diz que ele não é injusto logo o que é que nos sobra? por eliminatória eu e você precisamos entender que por trás da ordem dada vai não peques mais forçosa e necessariamente tem que haver uma capacitação sobrenatural possível de ser vivida para que o mandamento seja obedecido então eu quero dividir a frase Jesus eu não te condeno vai não peques mais é uma frase só dita para a mesma pessoa na mesma hora mas não vamos separar só para efeito de estudo porque infelizmente principalmente o grupo dos pregadores pós-moderno da graça eles estão mutilando a graça eles pregam a graça do eu não te condeno mas fingem que Jesus nunca falou vai não peques mais eu digo se uma parte da frase dele é verdade a ponto de você dizer que não tem condenação como é que você finge que a outra não existe? as pessoas estão mutilando a graça o tempo todo um dia desse estava pregando sobre santidade uma pessoa me procura e diz o senhor nunca leu que onde abundou o pecado superabundou a graça? eu li está no finalzinho do capítulo 5 de Romanos mas você leu os dois versículos seguintes que é o início dos seis Paulo pergunta então nós vamos pecar mais para ter mais graça? e ele mesmo responde de jeito nenhum eu falei de onde você tirou que quando a Bíblia está dizendo que onde o pecado abundou a graça superabundou que é para continuar pecando a Bíblia não ensina isso mas a Bíblia do cara tem o final de Romanos 5 mas não tem o começo de Romanos 6 eles estão mutilando a graça outro dia eu estava pregando sobre santidade outro me aborda o senhor nunca leu que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus falei eu li e te digo onde está Romanos capítulo 8 verso 1 falei mas tu leu o 2 o verso seguinte que é a continuação e que começa com a conjunção explicativa agora eu sei disso porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte aí os caras estão pregando Tito 2.11 a graça se manifestou salvadora a todos os homens e para aí final do verso tem uma vírgula não é nenhum ponto aí o 12 continua ensinando-nos que a mesma graça que veio trazer salvação nos ensina o que ela nos ensina ensinando-nos que renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século de forma sóbria justa sensata outra versão diz piedosa verso 13 aguardando a bem-aventurada manifestação de nosso senhor e salvador Jesus Cristo a mesma graça que salva nos ensina a viver longe do pecado quem está entendendo então depois de entender o primeiro fundamento que é mudança de lei o segundo é a remoção da condenação mas a gente não pode entregar o segundo sem anunciar qual o terceiro o terceiro é capacitação para obediência e o segundo não anula não concorre e nem diverte do terceiro eles se complementam são parte do mesmo trabalho divino remoção da condenação gente é mais do que perdão a bíblia não diz que Deus apenas nos perdoa mais do que isso a bíblia diz que ele nos justificou o que que significa ser justificado ser justificado é ser feito justo qual a definição bíblica de justo é que não peca mas a gente acha que ser justificado é uma coisa tipo assim olha da conversão para frente Deus vai me olhar melhor se eu te dissesse que a justicação também é retroativa ao seu passado imagine que toda a história da sua vida foi filmada imagine um filme não um filme não é muita coisa para um filme um seriado com alguns de nós seria de terror de tanto episódio que a gente se envergonha imagina que você pudesse assistir o streaming a gravação toda do banco de dados lá do céu e você voltasse para assistir o período da sua vida antes da conversão e você fosse visitar aqueles episódios dos quais você mais se envergonha sabe qual seria a sua surpresa hoje? você ia dizer o ator principal ainda sou eu o cenário é o mesmo que tudo aconteceu no mesmo lugar mas a sua surpresa ia ser alguém mudou o script alguém editou esse filme porque se você assistisse hoje no banco de dados do céu nessa história você nunca pecou porque a justicação é retroativa gente é mais do que perdão mas eu e você precisamos entender que ela não se limita a experiência da conversão John Wesley falava de uma graça justificadora e ele falava de uma graça santificadora ele não está falando de várias graças mas a Bíblia fala de uma multiforme graça de Deus a mesma graça tem muitos aspectos na maneira de trabalhar na maneira de tratar conosco eu acredito que a razão principal das pessoas mutilarem a graça e apresentarem um aspecto sem outro não é necessariamente maldade embora tenha pregadores movidos de maldade eu creio que muita gente faz isso porque não consegue entender processos pastor explica melhor o que é entender processos vamos lá um dia um jovem da minha igreja fala pra mim pastor tem hora que eu estou lendo a Bíblia eu tenho dificuldade de entender umas coisas eu falei bem vindo ao sindicato ele falou não estou falando sério eu falei eu também isso é que nem videogame vai passando e faz vai ficando mais desafiador eu falei mas o que é que está pegando ele falou não tem hora que eu estou lendo a Bíblia e eu tenho a sensação assim me parece que uma hora a Bíblia conjuga a salvação no passado outra hora ela conjuga a salvação no futuro outra hora ela conjuga a salvação no presente eu falei não não é o que você está achando não que parece na verdade isso é uma constatação ele falou como é que é e eu falei você está certo você fez uma constatação Atos 15 e 11 diz fomos salvos está no passado 1 Coríntios 1 18 somos salvos no presente Romano 5 10 seremos salvos nós temos até uma frase na teologia que a gente diz fomos salvos estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos quando falei isso ele olha para mim e diz está errado está tu criatura a Bíblia nunca está errada não pode a mesma coisa conjugar no passado presente e futuro eu falei não poderia se fosse evento único instantâneo a pergunta é um evento único ou estamos falando de um processo ele olha para mim e diz como assim eu falei criatura quando foi que você se converteu há tantos anos eu falei ok nesse dia você foi regenerado nasceu de novo certo ele falou certo então quando você vai falar da regeneração do seu novo nascimento a conjugação está no passado foi anos atrás você pode dizer fui salvo ele falou é verdade eu falei mas no combo e no pacote da salvação tem uma promessa da transformação do seu corpo Romanos 8 23 fala da redenção do corpo Filipenses 3 20 21 diz nossa pátria está nos céus de onde aguardamos um salvador o qual é de transformar o corpo da humilhação para ser igual ao corpo da sua glória eu falei seu corpo já foi redimido ele falou ainda não então essa parte da salvação que está no futuro não aconteceu então quando você for falar da glorificação do corpo diferente do novo nascimento você diga serei salvo eu falei mas a santificação você já foi santificado já no dia da conversão eu falei por inteiro porque segundo as 47 1 fala de aperfeiçoar a santidade ah não inteiro não você ainda não está sendo santificado ele falou sim eu falei então quando for se referir a esse aspecto da salvação diga estou sendo salvo eu falei quando você diz fui salvo estou sendo e serei não existe divergência nisso esses aspectos são complementares porque uma parte já aconteceu a outra parte está acontecendo a outra vai acontecer Filipenses 1 6 aquele que começou a abóbora em nós há de completá-la até o dia de Cristo tem coisa que já aconteceu tem coisa que está acontecendo tem coisa que vai acontecer em Mateus 7 13 e 14 Jesus divide a vida cristã em três etapas distintas ele fala de uma porta e um caminho estreito que conduzem a vida eterna movimento de discipulado na Argentina na década de 70 se usava essas expressões porta caminho alvo o que é a porta? a conversão João 3 5 se alguém não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus a entrada é a conversão tem uma porta é por lá que se entra agora depois se passa a porta o que é que tem diante de você? um caminho e caminho da ideia e a dinâmica do que? de movimento o que é que se faz num caminho? se anda aí você vai ver Paulo em Efésios 4 falando sobre a forma como deveis andar ele não está falando da ginga do balanço do corpo literal ele está falando de como a gente se conduz no caminho Filipenses 3 13 e 14 esquecendo-me das coisas que para trás ficam você pode imaginar as coisas como se elas fossem o livro então o observador está parado e as coisas estão em movimento e aí você simplesmente vê as coisas passando mas você está parado elas estão em movimento ou você pode imaginar que as coisas são ou estão no ponto e quem está em movimento não são as coisas são o observador esquecendo-me das coisas que para trás ficam de qual das duas Paulo está falando? da segunda como sabemos que é a segunda? porque diz e avançando para as que estão diante de mim prossigo é ele que está em movimento não são as coisas porque depois da porta o que nós temos é um caminho agora a pergunta é para onde o caminho leva? prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus porta, caminho, alvo o que as pessoas precisam entender é que é uma graça para passar pela porta e é uma graça para percorrer o caminho elas não são graças diferentes mas elas funcionam em estágios diferentes da vida cristã quem está entendendo? então na graça para a conversão Deus vai lidar com o pecado que já foram cometido o que é que ele vai oferecer na hora que você passamos na porta remoção da condenação porque nós já chegamos sujos, encardidos fedidos, mal cheiroso e a gente precisava que ele resolvesse o problema de um pecado que já tinha sido cometido mas a graça que lida com pecados já cometidos ela também nos empodera para parar de pecar quem está entendendo? e no momento que Jesus diz vai e não peques mais ele está dizendo quando você passou pela porta eu te ofereci a remoção da condenação mas para que você siga o caminho eu quero te dar uma força capacitadora para que você ande em obediência ou seja para que você pare de pecar quando a maioria dos crentes é questionado sobre o significado de graça eles respondem meio que no piloto automático favor e merecido e não está errado porque esse é um dos significados de graça mas não é o de uso mais recorrente no novo testamento e nem o mais completo qual é o significado de graça no qual mais se bate na tecla no novo testamento força capacitadora você pode repetir isso comigo diga força capacitadora outro dia alguém falou pastor é espiritual esse negócio de repetir eu falei não é didático é só para você lembrar algumas das declarações mais importantes então dito isso contando com a sua compreensão dá para falar só mais uma vez força capacitadora força capacitadora segundo as coríntios 12 o apóstolo Paulo diz lá a partir do verso 9 que ele ouve o próprio senhor dizer para ele minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza quando você olha o contexto Paulo está falando de um espinho na carne nós não vamos entrar na discussão do que é isso para não entrar aqui em digressão para não desviar mas independente do que fosse o assunto quando o senhor diz minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Jesus está dizendo eu não vou tirar o espinho eu vou te dar o poder de suportá-lo em outras palavras ele está dizendo que situações que ele não mudar ele nos dá a força para suportar qual o significado de graça aqui? força capacitadora quando a bíblia fala de dons ela nos relaciona o tempo todo com a graça a própria palavra dom carrega a ideia de que é uma dádiva não é algo nosso vem de Deus com qual propósito Deus nos deu? a edificação de outros então para que a gente funcione naquilo que não é uma habilidade natural há uma força capacitadora quando a bíblia relaciona graça com ministério e ela faz muito isso no novo testamento qual é o conceito mesmo? em 1 Coríntios 15 e 10 Paulo diz eu trabalhei mais do que todos os apóstolos mas ele termina dizendo não eu mas a graça de Deus comigo força capacitadora agora vá comigo para Romanos capítulo 8 verso 3 para a gente começar a terminar que é a frase mais relativa que um pregador pode falar é o começo do fim eu lembro a primeira vez que eu viajei de avião e o piloto disse assim entramos em procedimento de descida fecha a mesinha à sua frente ajuste o encosto da sua cadeira aperte o cinto de segurança eu pensei o aeroporto deve estar ali há dois minutos vinte e tantos minutos eu me senti quase que trollado mas eu é que não entendi o procedimento e como funciona quando decola ele vai na ascendente depois ele entra no platô voo de cruzeiros for longo e depois entra no procedimento de descida dito isso fecha a mesinha à sua frente aperte o cinto de segurança ajuste o encosto da sua cadeira e me dê pelo menos vinte minutos vamos lá Romanos capítulo 8 versos 3 e 4 se você puder me acompanhe o texto diz porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne isso Deus fez enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado e assim Deus condenou o pecado na carne a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne mas segundo o espírito quando a gente fala de lei e graça uma coisa que precisa ser entendida não é só que Deus não nos veio resgatar da lei sim do pecado mas é o quanto a lei contribuiu para esse processo o apóstolo Paulo diz que a lei serviu de um aio um guia um tutor a fim de nos conduzir a Cristo para que fôssemos justificados por fé Gálatas 3 24 como que a lei que é boa não é ruim nos conduziria a Cristo Paulo escreve dizendo não conheceria o pecado se o mandamento não tivesse sido dado ele diz o pecado já estava lá mas quando o mandamento a lei foi dada a Bíblia fala que a natureza pecaminosa manifestou sua força ela se levanta contrária a disposição de obediência e diz o pecado que estava em mim natureza reviveu o livro mais lido na história da cristandade depois da Bíblia obviamente é o clássico de John Bunyan ou Peregrino se você não leu eu recomendo ler meu pai fazia a gente ler quando criança uma versão ilustrada preparando a gente para o texto integral depois tem um momento é uma história que ela é contada toda na forma de alegorias de um camarada que antes de se converter o seu nome na língua original que foi escrito que é o inglês é graceless desprovido de graça acho que acharam feio chamar de desgraçado acharam sem graça chamar de sem graça e aí eu não lembro exatamente como ficou em português mas no original é desprovido de graça quando ele se converte ele passa a ser chamado como cristão que é o nome que ele será conhecido em toda a história toda a jornada do crente depois da conversão rumo a plena salvação é contada na forma de alegorias e tem um momento que cristão ele encontra uma outra personagem alegórica chamada intérprete que como diz o nome vai lhe explicar verdades bíblicas tem uma hora que intérprete introduz cristão num cômodo que nunca havia sido varrido uma pessoa entra começa a varrer o quarto e a poeira levanta é insuportável ficar ali dentro ele sai tossindo do lado de fora ele vem intérprete sinalizar para que outra pessoa entra essa outra pessoa entra e começa a borrifar água e a poeira que está no ar agora umedecida ela rapidamente abaixa e porque estava umedecida alguém pode varrer a sala e a poeira foi tirada intérprete vira para o cristão e diz a primeira pessoa que entrou varrer o cômodo é a lei ele diz a poeira que você viu levantar é o pecado no coração do homem está falando de natureza e não de atos pecaminosos já vou explicar isso a diferença ele diz mas a segunda pessoa que entrou para borrifar água é o evangelho a água é a graça eu achei uma das ilustrações mais extraordinárias que resumem essa teologia da graça a lei era necessária não apenas anunciando o Cristo que viria com os elementos proféticos mas a Bíblia diz que ela não aperfeiçoava o homem não só não aperfeiçoava como ela tinha o propósito de diagnosticar de expor qual era o problema porque é o diagnóstico correto do problema que nos conduz a solução certa é por isso que quando os pregadores pós-modernos da graça tratam como problema a lei e não a natureza pecaminosa do homem eles comprometeram a solução que foi oferecida porque se o problema é a lei qual é a solução é Deus da fim na lei aliás se o problema fosse a lei como eles ensinou na pregação a solução tinha que ser não ter mais lei então eles estão tentando manter a lógica quando falam essa bobagem que não tem lei agora a pergunta a ser feita é Deus simplesmente cria um problema aqui que ele não previu descobre que o problema é que a lei a régua era muito alta o padrão era muito elevado o homem não conseguiria atingir Deus se arrepende da meta estabelecida e ele simplesmente rebaixa o padrão para que o homem agora possa cumprir um padrão inferior é isso que nós vamos dizer de uma nova superior aliança baseada em melhores promessas que além de não avançar regride a pergunta a ser feita é a graça baixou o padrão da lei não como sabemos disso pelo que o próprio Jesus disse Jesus diz ouviste o que foi dito aos antigos cita a lei amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo a gente odiar o inimigo a maioria de nós ia conseguir cumprir fácil mas ele diz eu porém vos digo amém os vossos inimigos orem pelos que vos perseguem padrão baixou subiu subiu a lei já tinha padrão moral Jesus diz ouviste o que foi dito aos antigos e cita um dos dez mandamentos não adulterarás mas ele diz eu porém vos digo qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela o padrão baixou subiu se ele veio subir o padrão nós vamos dizer que o problema anterior era um padrão elevado então ele veio complicar o problema em vez de resolver agora se a solução oferecida não é baixar o padrão significa que o diagnóstico correto do problema não era o padrão agora se você entender que o problema era a incapacidade do homem de alcançar o padrão e se o diagnóstico correto feito entende que o problema é a incapacidade onde é que Deus vai concentrar a solução em capacitar o homem para não só atingir o padrão anterior mas agora poder ir além atingir um padrão superior força capacitadora então se o nosso primeiro fundamento lá atrás foi mudança de lei se o segundo é remoção da condenação o terceiro e último é entender a capacitação para obediência que a graça veio proporcionar mas olha como Paulo constrói essa ideia o que a lei não podia fazer nós vimos que a lei era ineficaz ela não transformava as pessoas por que que ela não podia fazer o texto diz por causa da fraqueza da carne o que que é a fraqueza da carne o próprio texto diz que Deus enviou seu filho em semelhança de carne pecaminosa está falando de natureza pecaminosa esse era o cerne do problema eu lembro que um dia eu estava lendo João 1 quando Jesus é anunciado por João Batista que diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando eu li o pecado singular falei tem alguma coisa errada aqui fui falar com meu pai falei pai só eu tenho um monte de pecado ele falou e eu falei não é só eu tem um monte de gente que tem um monte de pecado então são montes de montes de pecado meu pai ainda não sabe o que eu estou pensando ele dizia falei antes de mim já viveu muita gente que já morreu e todo esse monte de gente também tinha um monte de pecado são mais montes de montes de pecado meu pai ainda olhando e falei depois de nós ainda vai nascer e viver gente um monte de gente que vai ter um monte de pecado são mais montes de montes de pecado meu pai disse não estou entendendo nada falei com esses montes de montes de pecado como é que João diz que Jesus veio tirar o pecado do mundo singular como se fosse um só eu ainda lembro do sorriso de satisfação que meu pai abriu e disse que bom que você já começou a ver no que diz respeito ao pecado a diferença entre singular e plural ele diz quando a Bíblia fala de pecados no plural está falando dos atos pecaminosos quando fala de pecado no singular está falando da raiz do problema a natureza pecaminosa falei qual a diferença entre um e outro meu pai falou a mesma entre a raiz e o fruto da árvore você pode ficar tirando o fruto a árvore continua tendo a mesma raiz e vai produzir os mesmos frutos a solução da lei se concentrava no fruto vamos arrancar esses frutos mas nunca mudou a árvore e a árvore ia sempre gerar de novo os mesmos frutos então todo ano sacrifício que faz recordação de pecados porque esses pecados não são eliminados eles só são lembrados eles estão dentro da gente eles controlam a gente e nós vamos continuar precisando que Deus tire eles até a gente praticar de novo a solução da graça se concentra no cerne do problema qual era o problema uma natureza pecaminosa qual o cerne da solução uma nova natureza é por isso que a mensagem essencial do evangelho de Jesus Cristo se chama novo nascimento Jesus disse se alguém não nascer de novo não pode ver o que diz entrar no reino de Deus agora a pergunta a ser feita é porque é que tem que nascer de novo o que deu ruim foi no primeiro nascimento gente é por isso que tem que nascer outra vez em Romanos no capítulo 5 no verso 12 o apóstolo Paulo diz assim por meio de um só homem entrou o pecado no mundo através do pecado a morte e a morte passou a todos os homens e aí o texto vai dizer porque todos pecaram quer dizer todos nós pecamos por causa do pecado primeiro como que o pecado primeiro virou o pecado de todos o que ele está fazendo em Romanos 5 12 é uma releitura de todo o ensino de Gênesis quando Deus cria o primeiro homem Adão a Bíblia diz que Deus o criou conforme a sua imagem Deus tem pecado não então se Deus é santo e sem pecado e fez o primeiro parecido consigo como é que ele fez o primeiro de todos santo e sem pecado com qual propósito havia uma lei para toda a criação que não se limitava animais e vegetais inclui o homem cada um reproduza conforme a sua espécie então se Deus faz o primeiro parecido consigo estabelece uma lei que esse protótipo essa matriz reprodutora faz de acordo com o modelo que foi feito o que é que Deus queria do resto de nós as réplicas que todos fôssemos santos e sem pecado gente isso é propósito da criação Efésios 1 4 ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos irrepreensíveis santidade não é assunto secundário na doutrina cristã nem periférico ele é o cerne do propósito da criação quem está entendendo mas o primeiro homem que foi criado santo sem pecado como um protótipo uma matriz reprodutora como um cabeça de raça para fazer de acordo com aquilo que foi feito pecou e quando ele pecou ele deformou o molde e quando deformou o molde ele continua debaixo de uma lei espiritual cada um reproduza conforme a sua espécie mas ele agora passaria a reproduzir se não de acordo com o que ele foi criado para ser mas de acordo com aquilo que ele se tornou como que o pecado de um passou para todos pela reprodução salmo 51 6 eu nasci em iniquidade em pecado me concebeu minha mãe todo dia um falou para mim Davi estava falando dele e não dos outros falei pula por salmo 58 3 os ímpios se alienam desde a madre desde que nascem proferem mentira o que nós podemos discutir é quando que o efeito da árvore do conhecimento do bem e do mal vai se manifestar porque a bíblia fala de uma idade onde a criança ainda não sabe escolher o bem e rejeitar o mal mas que está contaminado até que faça efeito está então o negócio deu ruim foi no primeiro nascimento ou seja eu e você já entramos no mundo com defeito de fábrica a mensagem do evangelho pode ser considerada comparada hoje a um recall que os fabricantes automóveis fazem quando reconhece admite saiu de fábrica com defeito chama todo mundo para arrumar o criador está chamando todo mundo de volta para dar um conserto na gente gente deu ruim no primeiro nascimento porque porque a natureza pecaminosa foi transmitida é por isso que a bíblia diz que nós temos carne pecaminosa aí você vai entender que em romanos 8 3 a bíblia está dizendo o que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne Deus fez enviando seu filho pensa comigo o que a lei não pôde fazer Deus fez como? por meio de Jesus João 17 diz a lei foi dada por intermédio de Moisés a graça por meio de Jesus então leia-se o que a lei de Moisés não pôde fazer a graça revelada em Jesus veio fazer qual é o cerne da obra da graça? realizar aquilo que a lei não podia o que a lei não podia fazer? transformar o que que é essência de transformação? mudança de natureza o que é que a graça veio fazer? transformar com qual propósito? o final do verso 4 de Romanos 8 diz a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós qual é a exigência da lei? seja a anterior do antigo sacerdócio ou a nova exigência da lei é a obediência é uma coisa só mas a obediência nunca foi plenamente possível na antiga aliança na vida de gente cuja natureza era pecaminosa então a lei estabelecia limites com o propósito apenas de expor qual era o nosso problema o nosso problema era um problema de natureza e o propósito da lei era apresentar um claro diagnóstico que sinalizasse ao homem o nível de redenção que vocês precisam não é apenas o perdão de atos já cometidos é a transformação de uma natureza pecaminosa é por isso que aqui seria verdadeira a expressão o pecado não mais terá domínio porque o controle seria quebrado como? por meio de um novo nascimento porque deu ruim no primeiro Deus arrumaria no segundo como ele faria isso? vá comigo para 1 Coríntios capítulo 15 verso 45 1 Coríntios 15 verso 45 o texto diz pois assim está escrito o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente traduções mais antigas diz alma vivente mas o último Adão é espírito vivificante eu lembro que a primeira vez que eu prestei atenção nesse versículo eu devia ter uns 15 anos de idade porque foi quando fui cheio do Espírito Santo comecei a estudar a Bíblia com mais atenção com gosto dedicação eu lembro que eu parei e falei peraí tem outro Adão além daquele do Éden tem o marido da Eva eu lembro que eu parei e falei nunca vi outro Adão na Bíblia parei de ler não tinha Google naquela época fui falar com meu pai que era a maior referência de estudo do Bíblio que eu conhecia perguntei papai tem algum outro Adão além do marido da Eva o cara lá do Éden na Bíblia meu pai dificilmente respondia uma pergunta sem fazer outra ele olha para mim e diz está perguntando por quê eu falei porque eu estava lendo lá primeiro aos Coríntios 15 Paulo fala do primeiro e do último Adão meu pai me interrompe e diz se fala de outro é porque tem eu senti minhas orelhas crescendo falei reformulando a pergunta quem é o cara quem é o tal do último Adão e uma coisa que papai em treinamento foi rigoroso na época a gente quando o garoto passava raiva hoje a gente valoriza que ele ensinou a gente a pensar papai não gostava de dar nada pronto eu falei quem é o cara ele disse para mim vá conversar com o texto mas pai o senhor já sabe vá conversar com o texto aí eu volto lá tudo de novo pois assim está escrito o primeiro homem Adão marido a Eva o cara do Éden se tornou um ser vivente vivo mas o último Adão variável X quem quer que seja é espírito vivificante eu falei peraí um é um ser vivo o outro é um ser que dá vida falei o que nós temos aqui não é mera comparação é contraste quando eu entendi que era contraste fez sentido o verso 46 o que vem primeiro ordem cronológica de aparecimento o que vem primeiro não é o espiritual e sim o natural depois vem o espiritual então o primeiro Adão natural o último Adão quem quer que seja espiritual outro contraste 47 o primeiro homem você lembra como ele foi criado Gênesis 2.7 isso formado do pó da terra é terreno o segundo homem é do céu ou celestial a essa altura a essa altura do campeonato eu falo peraí quem quer que seja o último Adão ele não é mero ser vivo ele é um espírito que dá vida ele não é natural ele é espiritual ele não é natural ele não é terreno ele é celestial mas a Bíblia chama ele de segundo homem quem quer que seja ele também é homem mas não é um homem natural é espiritual não é um homem terreno é celestial não é um homem criado é um criador quem é a única pessoa que cabe nessas qualificações João 3 diz sobre ele tudo quanto foi feito foi feito por intermédio dele sem ele nada o que foi feito se fez eu parei de ler fui lá pro meu pai falei é Jesus o último Adão é Jesus ele aham como quem disse tava lá o tempo todo quando eu vi que ele concordou eu falo mas por que que tá comparando o Jesus com o Adão gente o maior vilão da Bíblia pra mim depois de Satanás era o Adão não é sério eu sou pai eu sou pai de uma geração não era só eu a gente era amargurada com o Adão porque a gente me perguntava pros pastores se Deus é tão bom porque a humanidade ficou tão ruim isso quer dizer por causa de Adão em vez de explicar que a matriz reprodutora deu ruim afetou a produção em série isso por causa de Adão me fazia ter sentimentos de vingança eu pensava quando chegar no céu nós vamos juntar uns brodes e dar uma coça no miserável do Adão que azarou a nossa vida aqui na terra aí quando eu imagino tá comparando Jesus logo o pior vilão depois do Satanás eu falei meu pai não pode comparar Jesus com Adão meu pai vai conversar com Deus vai conversar sim senhor aí eu volto agora no verso 48 parei no 47 48 diz como foi o homem terreno assim também são os demais são feitos do pó da terra porque os demais são parecidos com o primeiro porque o primeiro é uma matriz reprodutora um protótipo um cabeça de raça criado pra gerar de acordo com a sua espécie seres semelhantes mas os demais se tornaram semelhantes não ao que ele foi criado pra ser se tornaram semelhantes ao que ele se tornou porque ele deformou o molde mas olha o que diz o texto aqui é o único momento que você não tem mais contraste agora é comparação e como é o homem celestial assim também são os celestiais ou seja o último Adão assim como o primeiro vem pra se tornar um protótipo uma matriz reprodutora um cabeça de raça que gera seres semelhantes a si porque que Deus precisa enviar um outro Adão porque o primeiro sabotou o plano em vez de cumpri-lo porque o outro não é chamado só de outro nem só de segundo mas de último porque diferente do primeiro esse vai cumprir o propósito pelo qual foi enviado e não haverá necessidade de outro então o que eu e você precisamos entender é que Jesus não veio só perdoar a linhagem do primeiro Adão ele veio formar uma nova linhagem na terra ele é o novo cabeça de raça olha o verso 49 gente que arremata tudo e assim como trouxemos a imagem do homem terreno traremos também a imagem do homem celestial gente o cerne do evangelho de Jesus é a transformação do homem na imagem de Cristo e eu fico tentando entender como nós transformamos o evangelho em tanta coisa diferente menos no essencial Romanos 8,29 aos que Dante os conheceu também os predestinou para que fossem conformes a imagem de seu filho Jesus 1 João 2,6 quem diz estar nele em Cristo deve andar como ele andou 1 Pedro 2,21 ele nos deixa o exemplo a fim de que a gente siga as suas pegadas ele é a referência 1 Coríntios 11,1 Paulo diz ser de meus imitadores como eu sou de Cristo ele continua sendo a referência Filipenses 2,5 tem de em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus ele segue sendo a referência o padrão Efésios 4,13 até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito Cristo Jesus segundo os Coríntios 3,18 o Espírito nos transforma de glória em glória no que ele nos transforma na imagem de Jesus se o cerne do evangelho é a transformação do homem na imagem de Jesus nós vamos acreditar que a graça toda foi dada para a gente viver esculhambado do jeito que vivia com a diferença que agora nós não vamos para o inferno a graça é transformadora gente a lei não era mas a graça é transformadora e como Deus começa a solução novo nascimento porque diz um novo DNA um novo código genético tem que ser transmitido primeira de João 3 diz que a semente de Deus permanece em nós a palavra traduzida de semente ali é sêmen na língua portuguesa nós usamos para a semente humana e de animal no grego valia também para os vegetais o que é a semente é o que carrega o código genético a semente determina o que será a planta é por isso ter plantado milho nunca vai colher feijão porque tudo que a planta será já está definido no código genético que está dentro da semente quando a Bíblia diz que a semente de Deus foi colocada em nós está falando de um código genético de uma natureza segunda de Pedro um quarto a fim de que vos torneis participantes da natureza divina tudo começa a partir do novo nascimento o novo nascimento significa a transmissão de uma nova natureza o problema é que os crentes fantasiaram que quando receberam a nova perderam a velha e por que eu digo fantasiado porque a Bíblia não diz isso em lugar nenhum Paulo escrevendo aos efeitos já são convertidos ele diz que a gente tem que se despir do velho homem e se vestir do novo homem ele fala de algo que mesmo depois de crente você tem que continuar fazendo por que? quando Jesus fala de novo o nascimento para Nicodemus Nicodemus olha para Jesus e diz só está querendo dizer que eu vou ter que entrar no ventre de mamãe ser parido dado à luz de novo a Bíblia não fala a linguagem corporal de Jesus na frente de Nicodemus mas imagina ele fazendo mais ou menos assim João polidamente porque João escreve com muita classe João polidamente diz Jesus tu és mestre Israel e não entende essas coisas eu acho se a Bíblia fosse escrita hoje em linguagem contemporânea João botaria uma resposta de Jesus mais ou menos assim Nico quer que eu desenhe? aí diz o que é nascido a carne é? carne o que é nascido o espírito é? espírito o que é que Jesus está dizendo? o novo nascimento não é como o primeiro o primeiro é da carne o novo é do espírito ele diz Nicodemus se houvesse um jeito ainda que hipotético de você entrar no ventre de mamãe ser parido dado à luz de novo você ia viver um eterno loop uma eterna repetição do velho problema você voltaria todas as vezes estragadinho do jeito que entrou no mundo isso não resolveria o seu problema só perpetuaria Nicodemus você tem que nascer de outra fonte de outro DNA de um novo cabeça de raça mas o primeiro é natural e ele reproduz segundo a carne o último é espiritual e ele reproduz segundo o espírito então aonde nós recebemos a nova natureza o que é nascido o espírito é? espírito então o novo nascimento traz uma nova natureza no seu espírito maldia que você converteu o seu espírito desencorporou desencarnou saiu vagando por aí não esse espírito nasceu de novo está vivendo onde? dentro de um corpo eu chamo de gaiola que carrega a velha natureza Paulo em Romanos 8 diz cativeiro da corrupção a nova natureza está presa dentro de um cativeiro de corrupção e o pau está quebrando entre as duas naturezas é por isso que a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito o espírito contra a carne outro dia um falou pra mim é o espírito santo falei fosse o espírito santo tanto quanto a carne era pra carne estar ganhando de goleada você vai me dizer que o deus onipotente não consegue parar a carne em toda a linguagem de Paulo em Gálatas e Romanos é evidente quando ele fala carne e espírito ele está falando velha e nova natureza o pau está quebrando entre as duas agora a pergunta a ser feita é como viver de tal forma que a nova natureza prevaleça sobre a velha uma vez que eu falei olha você recebeu uma nova mas não perdeu a velha natureza um falou está amarrado pode amarrar o que você quiser não muda o que eu estou falando aí um falou pra mim misericórdia passou que adianta eu ter uma nova natureza e não perder a velha eu falei não fala essa bobagem quando você só tinha a velha ela te dominava a partir do momento que você recebeu a nova pela nova você pode subjulgar a velha ou seja essa vitória sobre o pecado ela é possível porque é uma força capacitadora sendo disponibilizada mas ela não é automática então é aqui que nós precisamos entender com praticidade a operação da graça um dia quando eu estava falando que a graça é força capacitadora para parar de pecar e a bíblia mostra isso primeiro os corintios 10 12 eu citei antes Paulo diz aquele que está em pé cuide para que não caia verso seguinte o 13 ele diz não vos sobreveio tentação que não fosse humana depois de afirmar isso ele diz mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar pelo contrário juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar vamos considerar o que ele está dizendo aqui primeiro não sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana toda tentação é humana ela não é sobre-humana mas o crente tem a mania de acreditar que a tentação é sobrenatural não natural aliás eu brinco que crente não confessa pecado ele justifica passou a acontecer uma coisa maligna demoníaca satânica infernal diabólica sempre a culpa é do satanás e a gente age como quem crê que tentação é sobrenatural mas não é eu brinco que o crente na hora de pecar ele não lembra nem da bíblia mas depois que pecou ele vira teólogo onde eu estava falando a bíblia está dizendo que a tentação é humana não é sobre-humana não é sobrenatural aí o cara fala para mim mas a bíblia chama satanás de tentador e ele é sobrenatural mas a bíblia diz que a tentação mas chama o satanás de tentador eu falei criatura pensa a bíblia não se contradiz você está tentando usar uma declaração em detrimento de outras tiago 1.14 diz cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo o que te trola é o seu desejo não é o satanás mas o satanás é tentador eu falei é mas vamos entender como que ele é eu falei o tentador é sobrenatural a tentação é natural o tentador sobrenatural está do lado de fora a tentação natural está do lado de dentro o tentador sobrenatural do lado de fora não pode enfiar a tentação dentro de você te empurrando goela abaixo ao que você não tem o máximo que ele pode ainda que um ente sobrenatural do lado de fora o máximo que ele consegue é estimular os desejos que você tem do lado de dentro ou seja a missão do tentador é botar um menu debaixo do seu nariz para despertar sua vontade de comer ele não bota em você a vontade de comer e gente isso é libertador porque se eu acredito que tentação é sobrenatural e que vencê-la é natural quem é que ganha essa guerra consciente ou inconscientemente nós já demos um perdido antes de começar e muito crente está preso nisso porque quando a Bíblia diz o que está em pé cuide para que não caia o que a gente já pensa impossível a tentação é maior do que eu é mais forte do que eu não o que é sobrenatural nessa história não é a tentação gente sobrenatural é o livramento o texto diz Deus proverá livramento é aqui que eu e você temos o elemento sobrenatural e não é a tentação é o livramento agora eu sempre digo que o entendimento é errado gera uma fé errada e a fé errada leva a gente para o lugar ou o resultado é errado se eu e você acreditamos que tentação é sobrenatural e vencer ele é natural nós não vamos ganhar essa briga nunca agora se eu e você entendemos peraí tentação é natural e sobrenatural é o recurso para vencê-la aqui a história muda de figura quando você de fato entende isso a pergunta é como é que não vou ganhar essa guerra agora o que é o livramento força capacitadora qual o nome disso graça a bíblia me responsabiliza não cair quem está em pé cuide para que não caia mas o deus que me responsabilizou diz mas eu vou te dar recursos para você poder cumprir sua responsabilidade e não precisamos entender esse elemento de interação na obra da graça judas capítulo único verso 24 aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar o mesmo deus que diz aí não caia não tropece ele diz da minha parte eu também vou te oferecer recursos para que você não lute sozinho então a gente tem que entender isso um dia eu estou pregando sobre a força capacitadora para não pecar e o cara fala para mim mas me ensinaram que graça era remédio para pecado já cometido falei tinha ensinado errado ele como é que é falei tinha ensinado errado o senhor está querendo dizer que não tem perdão para pecado cometido falei não estou querendo dizer que a graça é mais do que isso não é só isso quando alguém já pecou ela é a solução eu não te condeno mas para aquilo que ainda não foi pecado ela diz vai não peques mais a graça é uma força capacitadora para você parar de pecar aí outro dia um falou mas não me ensinaram assim falou o problema é todo seu não mas a bíblia fala do trono da graça que é para a gente buscar ajuda falei quando hebreus 416 acheguemos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de que encontremos ajuda em tempo oportuno olhei para esse cara falei quando é o tempo oportuno ele falou quando eu caí eu falei criatura nós temos bíblias diferentes para entender o 16 a gente precisa entender o contexto quanto mais versículos você lê antes e depois mais fácil você entende aqui voltando dois a gente entende para entender o 16 do trono da graça vamos voltar no 14 no verso 14 a bíblia fala de Jesus como sendo o nosso sumo sacerdote tem como projetar hebreus 414 tendo pois a Jesus o filho de Deus como o grande sumo sacerdote que adentrou os céus o texto diz conservemos firmes a nossa confissão quem é o nosso sacerdote Jesus verso 14 defini isso o 15 porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas pelo contrário ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado o 15 dá o perfil do sumo sacerdote o 14 diz que é Jesus mas o 15 dá o perfil não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer o que significa não ter o que não possa temos um que pode se compadecer ele é cheio de compaixão a compaixão generalizada para tudo não aqui apresento a compaixão específica compadecer das nossas fraquezas o que é que são as fraquezas ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança então Jesus tem compaixão dos que são tentados porque que ele tem compaixão de mim e de você que somos tentados porque ele sentiu na pele o que você sentiu então ele tem compaixão de mim e de você então temos um sumo sacerdote cheio de compaixão porque ele é cheio de compaixão porque ele entende tudo em tentação mas ele não entende só de tentação ele entende vencê-las foi tentado em tudo mas sem pecado aí o verso 16 bota esse sumo sacerdote cheio de compaixão que entende tudo em tentação mas entende vencer sentado no trono da graça para oferecer ajuda em tempo oportuno se o contexto é tentação qual o tempo oportuno? é ajuda antes de pecar não depois Jesus diz lá em Mateus 26 vigiai e orai para que não caiam em tentação ele mandou orar para não cair em tentação a gente só olha depois que caiu aqui é verdadeiro o ditado é melhor prevenir do que remediar eu estou dizendo gente a graça é uma força capacitadora para que a gente não peque para que a gente vença a tentação aí o cara me aborda e diz peraí pastor se o que o senhor está falando for a verdade e a graça é uma força capacitadora para que eu não peque mas eu não estou conseguindo parar de pecar então o senhor está dizendo que a graça não está agindo na minha vida eu falei a sua lógica seria impecável se acreditássemos o que eu não acredito que a graça é um ato unilateral da parte de Deus então ela faz por você algo porque ela quer ou você está lascada e não tem nada para fazer eu falei mas a graça não age assim a ação da graça na bíblia o tempo todo é fundamentada em interação olhei para ele e falei como é que você foi salvo ah no ano tal falei não 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 quero ouvir a história toda falei vamos para uma afirmação bíblica teológica pela graça foi salvo mediante a fé você foi salvo pela fé certo ele falou certo falei romano 5 2 diz que pela fé nós temos acesso a essa graça onde que está a salvação no depósito da graça como que você acessa pela fé quem é que tem que crer você a fé não vem de mim é de Deus mas você tem que crer então você tem que interagir com Deus você já entra nesse negócio interagindo se pela sua fé você tem acesso a graça não é só a graça que acessa você de forma unilateral eu falei em 2 Pedro 3 18 no livro eu escrevi capítulos inteiros sobre isso eu gravei aulas inteiras no curso sobre isso mas eu tenho que resumir aqui em dois minutos 2 Pedro 3 18 a bíblia diz crescei na graça e no conhecimento de nosso senhor e salvador Jesus é um imperativo é uma ordem mas se a graça fosse unilateral e agir sozinha ela cresceria em mim quando e se quisesse eu não poderia escolher crescer nela o que dizer ser mandado e segundo a Timóteo 2 1 Paulo diz ao seu discípulo fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus mas se a graça agisse sozinha ela me fortaleceria quando e se quisesse eu não poderia escolher me fortalecer nela o que dizer ser mandado Paulo escreve aos gálatas e ele diz o seguinte vocês caíram da graça mas se a graça agir sozinha ninguém cai dela é a graça é a graça que derruba ela seria a única responsável agora se alguém é responsabilizado por cair da graça não foi a graça que falhou foi a pessoa Paulo escreve aos mesmos gálatas e ele diz eu não anulo a graça de Deus mas se a graça não pode ser anulada por que ele está falando isso é a mesma coisa que hoje em dia alguém se orgulhar e dizer eu não mato Deus digo não mata mesmo ninguém pode matá-lo qual seria a lógica de se orgulhar de eu não mato Deus mas quando Paulo diz eu não anulo a graça ele está falando de algo que pode acontecer e segundo aos corintios no capítulo 6 no verso 1 Paulo diz eu exorto vocês na qualidade de cooperadores de Deus essa palavra traduzida cooperadores cooperar é operar juntamente com é trabalho conjunto essa palavra traduzida cooperadores no grego é sinergeu sinergia trabalho conjunto então ele está dizendo a exortação que vem na sequência vem na qualidade de quem tem que trabalhar com Deus porque Deus não trabalha sozinho o que eu exorto vocês a que não recebais em vão a graça de Deus se a graça agir sozinha porque eu seria exortado a não recebê-la em vão ela faria o que quiser seria irresistível mas se eu estou sendo exortado a não recebê-la em vão significa que ela pode estar disponível oferecendo o que tem e eu posso simplesmente não aproveitá-la Hebreus 12 e 15 não se privem da graça de Deus permitindo que alguma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine muitos se a graça agir sozinha de forma unilateral ela me privaria de si eu não poderia me privar dela mas quando a Bíblia está dizendo para eu não me privar significa que há interação e a gente pode passar tempo aqui falando dos textos que justificam que há interação é isso que a gente tem em Hebreus no capítulo 4 no verso 16 aproximem-se do trono da graça então imagino que o trono da graça é o telão o que é aproximar? eu e você precisamos correr lá o problema é que na teologia prática em vez da gente correr para o trono a gente fica esperando que o trono corra atrás da gente a gente inventou uma fantasia de um trono móvel volante ele que corra atrás da gente ele que saia batendo de porta em porta na casa dos crentes todo dia oferecendo ajuda que é graça hoje para não pecar hoje não volta amanhã continua me procurando todo dia aí o que que acontece a gente não vai buscar ajuda disponível porque a gente não aproximou e não foi buscar em tempo oportuno a gente cai quando a gente cai a gente inventa a teologia da experiência não do que a bíblia diz na teologia da experiência a gente bota o crente sentado na sarjeta da vida isso é forte né é a gente bota o crente sentado na sarjeta da vida frustrado e como eu disse o crente que na hora de pecar não lembra versículo depois que pecou vira teólogo aí ele começa miserável homem que sou Romano 7 quem me livrará do corpo dessa morte o bem que eu quero esse eu não faço o mal que eu não quero esse eu faço como se não houvesse uma teologia em Romanos 8 que diz que a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado da morte aí a gente bota o crente como um derrotado que não tem como mudar absolutamente nada na sarjeta da vida e para explicar a graça a gente bota Jesus sentado do lado dele fazendo cafunar na cabeça dele com quem diz eu te entendo crente nem eu consigo transformar você só me resta aceitá-lo como é e nós rebaixamos a graça de transformadora a meramente aceitadora essa não é nunca foi nunca será a graça de Deus isso é um subproduto do evangelho que nós criamos para justificar nossa negligência e interagir com o recurso quem está entendendo? mas eu não vi aqui te apontar o dedo nem jogar pedra em você e não vim te julgar pelo seu passado nem pelo seu presente eu só vim te apresentar a nova proposta de futuro então pastor recapitulando houve mudança de lei que era toda uma preparação não alteração mas o cumprimento do plano para que então finalmente em Jesus a gente vivesse não só a remoção da condenação mas a capacitação para a obediência que essa força capacitadora da graça que me leva a vencer o pecado sim e para que essa graça funcione e dê resultado eu ando em vitória eu tenho que interagir com ela aí o cara me perguntou pastor e como em nome de Deus eu interajo com ela porque eu já entendi toda a linha lógica e teológica eu só preciso da prática esse é o tema da nossa conferência ano que vem quando eu volto para terminar estou brincando estou brincando maldade né rapidamente porque eu sei que você vai usar a curiosidade para cavar depois lá no livro e no curso como eu e você interagimos com a graça Jesus por duas vezes fala da oração como uma ferramenta para vencer eu falei que nós não vamos no trono da graça eu vou te provar Jesus ensinou um modelo de oração que é diário nós apelidamos de pai nosso a bíblia não dá esse nome apesar que eu acho bem legal não estou falando contra em Mateus 6.10 Jesus nos ensina a dizer o pão nosso cada dia nos dê hoje e amanhã amanhã você ora de novo e depois de amanhã de novo e depois de amanhã de novo porque é para orar todo dia a oração é diária nesse modelo de oração diária em Mateus 6.13 Jesus nos ensinou a orar como não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal ou do maligno como a oração pode nos prevenir impedindo a gente de cair em tentação e sendo livre do mal antes de explicar isso a pergunta é você nos ensinou um modelo de oração diária e nessa oração diária era para a gente o tempo todo se antecipar o pecado pedindo ajuda porque é que a gente não ora a gente faz pelo menos duas décadas e meia de três de pastorado que eu venho questionando perguntando indagando entrevistando os crentes a maioria absoluta mais assim 99 ponto alguma coisa por cento não ora para não cair em tentação o que dizer orar todo dia então a pergunta nós estamos indo ao trono usar o recurso não mas Jesus tanto diz vigiai e orai para que não entre em tentação como ele nos ensina a orar para não cair como a oração pode nos livrar disso John Wesley grande avivalista e pregador de santidade chamava a oração de um meio da graça porque o que capacita é a graça e se a oração nos leva a vencer o pecado ela é um meio da graça através do qual a força capacitadora opera como ele chegou a essa conclusão Tiago capítulo 1 diz assim no verso 5 se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente mas ele diz peça porém com fé não duvidando porque o que duvida não recebe nada Deus não atende a oração porque a oração te fez merecedor de coisa alguma a oração só funciona se for fundamentada em fé a única coisa que nos dá acesso a graça é a fé Romano 5.2 por meio da fé temos acesso a graça então a oração ela só é um meio da graça porque ela é um meio de expressar fé e a fé nos permite entrar na graça Wesley encurtou o processo e fala de como começa e como termina e chamava de um meio da graça mas ela não é em si uma obra de mérito não é porque você orou muito que Deus o Todo-Poderoso Altíssimo vai olhar do céu pra você impressionar dizendo tu ora pra caramba hein crente até eu tô impressionado com tu e vou ter que retribuir e livrar a sua cara do pecado não é assim que funciona se for mérito já não é graça então o que eu e você precisamos entender é como a oração se torna um meio de fé pra buscar os recursos de Deus que nos capacita a turbinar a nova natureza subjulgar a velha pra andar em vitória John Wesley não chamava só a oração de um meio da graça ele chamava todas as disciplinas espirituais de meios da graça e aliás quando se avalia mais de dois mil anos de história da igreja se existe um marco comum na biografia de santos homens e mulheres de Deus que escreveram história que marcaram gerações se existe algo que eles tinham em comum eram justamente as disciplinas espirituais eram homens e mulheres de tempo com Deus eram homens e mulheres de leitura meditação e estudo na palavra eram homens e mulheres que oravam eram homens e mulheres que adoravam eram homens e mulheres que jejuavam dois mil anos e pouco de funcionamento do evangelho e sempre esteve lá mas agora vem um grupo dos pregadores pós-modernos da graça dizendo se você está preocupado em ler a bíblia e orar é porque você é religioso eu digo como é que é? depois de dois mil anos desse negócio funcionando vocês têm uma suposta revelação que não funciona porque você vive uma vida espiritual miserável e está arrastando o povo para isso é a mesma coisa que alguém tentar me convencer que o socialismo funciona eu falo me mostra onde funcionou primeiro depois a gente conversa em dois mil anos de história da igreja as disciplinas espirituais sempre deram resultado e agora vocês vêm me dizer que elas não são importantes mas de todas as disciplinas espirituais a que menos tem sido praticada a mais negligenciada provavelmente porque a menos entendida se chama jejum e pensa na confusão que nós temos outro dia um falou pra mim eu não quero saber desse negócio de jejuar falei por que não ele falou jejum é mérito falei quem foi que te falou eu falei se você acredita nisso então também não ore porque a bíblia fala de jejum e oração junto como é que o jejum pode ser mérito e a oração é o meio da fé não mas muita gente jejua acreditando que ele vai ficar merecedor de algo diante de Deus por causa disso eu falei porque alguém fez a coisa certa do jeito errado você não vai fazer a coisa certa do jeito certo qual é a lógica Jesus disse para os seus discípulos não jejuem como jejus hipócritas ele disse se tem gente fazendo a coisa certa do jeito errado você não imita eles mas vocês vão fazer a coisa certa do jeito certo que conversa é essa outro dia um falou para mim jejum é coisa do antigo testamento falei que bíblia você lê quando perguntaram para Jesus por que os seus discípulos não jejuem dizem enquanto o noivo está presente não vai rolar em todas as parábolas Jesus em todos os evangelhos toda ilusão que ele faz o noivo é sempre uma referência a si ele diz enquanto o noivo está presente não vai rolar mas quando o noivo for tirado eles vão jejuar Jesus colocou o tempo de jejuar não para antes mas para depois de iniciada a nova aliança como que vai dizer que não era para lá outro dia um me falou me dê um bom motivo para jejuar falei Jesus jejuou o cara de pau me disse ele estava debaixo da lei falei na hora que interessa ele é o cara que trouxe a revelação da graça esculhambou a lei e nos libertou dela na hora que ele fala alguma coisa que você não quer você bota ele ensinando só aos judeus que é o que hoje em dia estão falando não Jesus ensina aos judeus ele falou façam discípulos das nações gentios ensine eles os gentios que vão se converter e ser batizado em nome do pai do filho e do espírito aguardar o que eu vos ordenei inclusive Mateus 6,16 ele diz quando jejuardes ele nunca disse se jejuardes o jejum nunca foi uma opção o problema é que nós não entendemos o poder dessa prática as disciplinas espirituais não tem a ver com mérito Romanos 8,3 e 4 é parte do que de principal nós lemos aqui o que a lei não podia fazer pela fraqueza da carne Deus fez enviando seu filho para que a exigência da lei se cumprisse em nós verso seguinte o 5 diz os que se inclinam para a carne cogitam pensão das coisas da carne os que se inclinam para o espírito cogitam pensão das coisas do espírito a partir do momento que você ganhou uma nova natureza mas não perdeu a velha você tem que decidir para onde inclina e para onde inclina é que determina qual delas te governa significa que o cerne da obra de santificação se chama mortificação da carne como a inclinação em espírito quando eu e você começamos nos dedicar as disciplinas espirituais como oração uma consciência nova vai sendo formada dentro de mim e de você quando eu e você gastamos tempo lendo a escritura não tem a ver com merecimento mas tem a ver com uma nova consciência da nova natureza quem está entendendo quando eu e você gastamos tempo adorando a bíblia diz não nos embriagueis com vinho no quadro de solução não inclina para lá não ali solta a fera da velha natureza mas enchei-vos do espírito entoando salmos hinos cânticos espirituais enquanto eu e você entramos nesse âmbito ambiente de oração e a bíblia diz Deus habita no meio dos louvores sua presença nos enche é inclinação não tem nada a ver com mérito agora de todas essas disciplinas a única que veio de só te inclinar para a nova natureza é um ataque poderoso e direto contra a sua estrutura carnal se chama jejum é uma ferramenta de modificação da carne eu comecei a jejum aos 15 anos de idade aos 18 eu já fazia jejuns regulares são dias regulares são dias regulares eram pelo menos uma vez por mês de 3 a 7 dias na água eu fui crescendo ao longo da prática à medida que os anos passavam mas foi só quando comecei a entrar em jejuns prolongados que eu comecei a perceber cada vez mais o impacto que eles têm sobre a estrutura da velha natureza seja a frequência ou a intensidade isso vai ficando cada vez mais claro e aí você percebe o que? que um chip muda na maneira como sua mente processa a bíblia diz quem inclina para cá pensa daqui quem inclina para cá pensa de cá quem jejua com frequência e irregularidade testemunha as mesmas coisas as coisas materiais perdem absurdo e inexplicavelmente o seu valor o coração fica blindado contra ofensa gente eu sou um camarada eu 2018 foi a primeira experiência que eu tive de Deus me chamar para um jejum de 40 dias na água e eu nunca tinha experimentado antes na intensidade que eu experimentei nesse o que eu experimentei então que me gerou uma crise qual foi a crise? meu temperamento é colérico para quem não sabe o que eu explico barraqueiro por natureza na série quase toda manhã quando eu acordo eu mal abro o olho antes de espreguiçar o Espírito Santo já está dizendo o fruto do Espírito é amor mansidão domínio próprio às vezes eu viro a cara para ir doido de cara com a minha mulher dizendo seja mais doce meu amor só que durante 40 dias nada e ninguém me irritava ah pastor se eu venci a tentação não, não era tentado nada me irritava foi um negócio tão assustador que minha mulher parava na minha frente quem conhece aquela sabe que é um doixo de pessoa mas ela tirava onda comigo ela parava na minha frente e dizia quem é você quem está aí o que você fez com meu marido como que ele diz não reconheço a dizer meu amor você está tão manso eu dizia você não tem noção como está por dentro é uma paz alguém falou pastor mas não era bom eu falei bom é pouco era maravilhoso então porque a crise a crise é que acabou com a minha desculpa porque a vida inteira eu dizia é o temperamento o temperamento não mudou enquanto eu jejuava a parte boa de liderança que o colérico tem estava lá santificada pela oração agora a parte ruim que é carne você percebe 40 dias não era só sem comer sem entretenimento só com bíblia e oração a carne como diziam os antigos está apanhando que nem cachorro está rebuchando no chão tinha força para nada você começa a perceber que muitas vezes nós não estamos nos inclinando a nova e nem subjugando a velha natureza como deveria mas depois a gente fica dizendo não sei porque eu não paro de pecar porque não estamos interagindo como deveríamos e as disciplinas espirituais são a chave a ser resgatado não uma chave de mérito mas uma chave de interação com Deus que nos dará força capacitadora para andarmos em vitória quem está entendendo vamos ficar em pé para parecer que está acabando eu gostaria que nós orássemos mas não que a gente não fizesse só por protocolo de fim de reunião que a gente orasse emocionalmente falando como se tudo dependesse dessa oração que a gente pudesse de fato dizer Senhor eu quero não apenas te expressar gratidão mas eu quero usufruir mais dessa graça eu quero viver em níveis profundos a obra da graça transformadora um dia uma pessoa falou passou depois de ouvir essas duas horas e meia falando eu estava achando que ele ia falar algo bom ele olhou para mim e falou assim eu estou me sentindo um lixo fiquei surpreso falei como é que é foi um lixo ele falou o senhor não sabe o que está do meu lado falei não você não pode falar isso falei aos 15 anos de idade eu já sabia o que era estar do seu lado ouvindo as coisas que você ouviu a diferença que eu com 15 anos como adolescente era dramático de um jeito que você como adulto não é eu falei para ele eu chorava eu dizia para Deus eu nem crente sou eu sou uma fraude eu falei você não pode dizer que eu não sei o que é estar do seu lado mas eu vou usar a sua frase de volta para você você não sabe o que é estar do meu lado ele falou ensinando eu falei não vivendo então grato a Deus por aquilo que você descobre ser possível com os recursos dele que tem um desespero de enfiar isso dentro de todo mundo e convencer todo mundo eu falei mas eu não cheguei no lugar que eu estou e ainda não estou onde deveria Paulo diz eu não julgo a vila alcançar mas eu sou grato a Deus porque eu estou bem distante de onde eu estava e cada vez mais perto de onde deveria eu falei mas lá aos 15 anos alguém falou Luciano olha lá o topo da escada onde você tem que chegar você tem que ser semelhante a Jesus você entendeu onde a escada leva eu falei entendi ele falou agora tira o olho de lá eu falei como é que é esse não é o alvo ele falou você já sabe para onde vai agora você vai mirar o próximo degrau porque o próximo degrau está bem mais fácil do que o topo da escada talvez você vai olhar para aquilo nesse momento e você vai desanimar achando que é impossível então mira o próximo degrau e quando com a ajuda e a graça de Deus você subir o primeiro nível da santificação você vai olhar para o de trás e com o Paulo você vai despedir esquecendo-me do degrau que para trás fico e avançando agora para o outro que está diante de mim e você vai lembrar quem subiu um degrau sobe o próximo e quando você tiver subido o próximo você vai despedir do anterior e vai dizer quem sobe dois sobe pelo menos mais dois e diz e de degrau em degrau e na minha cabeça eu via de glória em glória você vai galgando essa transformação na imagem de Jesus hoje o que eu queria era voltar lá aos 15 anos e que me dissessem que eu podia subir a escada mais depressa do que eu subir e essa é uma verdade que todo mundo tem que saber porque a velocidade depende mais de nós e interagimos com Deus do que dele mas compreender esse processo e saber ser paciente e perseverante me ajudou então olhei para aquele camarada e falei não sinta um lixo sinta-se estimulado para subir e pegue força ou como diz o nordestino pegue um ar com esse sentimento que você está e diga quer saber eu cansei desse estágio do lado de baixo da escada eu vou para lá eu quero que você ore a Deus do seu jeito da sua maneira com as suas palavras mas olha como se tudo dependesse disso eu pedi para você ficar em pé por hábito ora como se achar melhor em pé sentado de joelho mas eu gostaria que nos próximos minutos eu também vou orar por você mas eu não quero que você ouça a minha oração eu quero te encorajar a fazer a sua própria se o pessoal do louvor pudesse eu não sei se dá para fazer barulho de sal não ok então nesse momento do jeito que você achar melhor em pé sentado de joelho apenas coloque sua vida diante de Deus e peça ao senhor que quando sair daqui que aquilo tudo que ele começou não termine com o final dessa conferência pelo contrário cresça progrida dentro de você eu vou fazer isso